...sétima reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão reabertos. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância estratégica da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, para o desenvolvimento do Estado e avaliar a proposta de federalização da instituição. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos a deputada federal Ana Pimentel. Bem-vinda. Convidar também para compor a mesa conosco o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Gente, desculpe, estou dando um abraço na Ana, porque a luta lá em Brasília é muito estratégica, é importante, e eu estava com saudades dela. E ela está fazendo um trabalho fenomenal. Então, se nós, mulheres, não falarmos de nós e não reconhecermos o nosso lugar e o nosso trabalho, então, nós mesmas sigamos juntas, nos fortalecendo. E, por falar em mulheres, quero convidar a Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Bem-vinda, Lourdes. Eu quero também chamar a presidenta do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, Júnia Célia de Medeiras. Bem-vinda, Júnia. Quero chamar a presidenta da Associação das Trabalhadoras e Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias, Miriam Morato Duarte. Obrigada. 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 Mulheres na mesa. Agora vamos deixar os homens subirem, não é? Então, quero registrar a presença e dizer que já está conosco virtualmente. As audiências podem ser feitas com a presença física aqui conosco ou também através da nossa sala. Está conosco já para participar da audiência virtualmente, coordenador geral de serviços, informação e conectividade do Ministério da Saúde, Rodrigo Souza Leite. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Rodrigo havia nos dito da dificuldade dele se deslocar de Brasília nesse dia, mas isso não inviabilizaria a presença e a participação dele. Então, Rodrigo, muito obrigada. Quero convidar também o diretor executivo do Sindicato de Saúde de Minas Gerais, Érico de Moraes Collen. Convidar para compor a mesa conosco o diretor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais, Simfarmig, diretor da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Hilke Novato. Bem-vindo, Hilke. Convidar também o conselheiro federal, representante suplente do Conselho Regional de Farmácia, Junta Funed, Gerson Antônio. Bem-vindo, Gerson. Bem, como é de conhecimento de todas as pessoas, esta audiência foi anunciada quando o presidente da Funed participava da audiência, que não foi pública, na Comissão de Saúde. No dia em que ele estava aqui, se não me engano, foi dia 9 de agosto, eu informei, não só a ele, mas a todos os presentes naquela audiência quase privada, de que, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, eu estava agendando uma nova audiência para o dia 18, para esta data. Então, com uma antecedência razoável, todos souberam que essa audiência estava marcada. Para nossa surpresa, ontem, ontem à tarde, nós recebemos um documento assinado pelo presidente da Funed, nos informando que... Vou ler melhor. Não obstante, em relação a compromissos já assumidos, inclusive com viagem marcada a trabalho, bem como a existência de grandes volumes de serviços nessa fundação, a Funed indica para a participação, na referida audiência pública, como seus representantes, os seguintes servidores, para o esclarecimento de quaisquer informações solicitadas pelos senhores deputados durante a audiência. E aí ele nos indica a Regina de Almeida, que é a chefe de gabinete da Funed, a Ana Paula Cordeiro, que é diretora industrial, a Irene Arantes, que é diretora de pesquisa e desenvolvimento, o Glauco Carvalho, que é diretor do Instituto Otávio Magalhães, o Dmitry Assis, que é diretor de planejamento, gestão e finanças, a Rosângela Tatiana, que é chefe da divisão de gestão financeira e orçamentária. Eu quero dizer a todos eles que estão aqui que vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito necessários e têm o nosso respeito por cada área que vocês estão aqui. Mas eu queria explicar que o nosso objetivo era estar com o presidente da Funed. Primeiro, porque o presidente não pode escolher qual comissão ele comparece e qual ele falta. Então, é a primeira coisa. Ele não pode escolher estar em uma comissão em que teve um compromisso prático de não ter um debate público, que foi o que aconteceu na Comissão de Saúde, escolher não estar na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que é uma comissão que está de porta aberta, porque é assim que fazemos todos os nossos trabalhos. Eu lembrava ao deputado, presidente da Comissão de Saúde, que eu já presidi a audiência da Comissão de Educação, com metade desse auditório hostil a mim, porque a Secretaria de Estado da Educação faz isso, organiza seus cargos comissionados que vêm, começam a gesticular, eles riem enquanto falo, fazem caras enquanto estou falando. E eu presidi uma audiência por quase cinco horas dessa forma. faz parte do processo. Eu já falei sobre vaia da turma articulada pela FIENG, que quer minerar tudo e destruir todas as serras, durante uns dez minutos, nesse mesmo auditório. Nesse mesmo auditório. E aí não era metade do auditório, era todo o auditório organizado para defender, minerar tudo aqui no nosso Estado. Faz parte do processo. O que a gente não pode, como gestor público, no poder legislativo, escolher onde a gente quer ir. E se ausentar de onde a gente, por ventura, não queira participar. Então, eu quero dizer que a nossa expectativa era que o presidente da fundação aceitasse o convite e estivesse aqui. A pauta é uma pauta extremamente propositiva. Vamos ver o requerimento que deu origem a essa audiência. A importância estratégica da Fundação Ezequiel Dias para o desenvolvimento do Estado e avaliar a proposta de federalização da instituição. Nós viramos a chave. Nós queremos dizer do quanto a FUNED é importante para nós, que ela permaneça pública, e quais são os caminhos que nós queremos para a nossa FUNED. E ele nos esclarecer tudo o que nós julgarmos pertinente aos esclarecimentos. Inclusive de falas que foram feitas no dia 9 e que nós todos não tivemos as condições de avaliar, questionar e verificar. Então, eu vou dizer a vocês que nós queremos o presidente da fundação conosco. Nesse caso, é o presidente. Quando a gente faz as audiências, semana que vem vou fazer outra audiência, outro assunto, o subsecretário da pasta não poderá vir, já justificou e vai mandar um representante. E aí, de acordo com aquela pauta, é possível. Exatamente se é dessa forma. Aliás, quantas vezes nós já fizemos audiências convidando o secretário de Estado de Educação, que nunca vem na educação, pelo menos, e manda um representante. E a gente faz as audiências com o representante que ele designa. Faz parte do processo. Mas, nesse caso, nós queremos o presidente da fundação aqui conosco. Então, nós vamos realizar toda a audiência. Nós vamos aproveitar muito esse momento para dizer tudo aquilo que é necessário, importante. vamos tirar encaminhamentos, mas eu já antecipo... Eu vou convidar a chefe de gabinete do presidente da Funed para estar conosco, porque a Funed é importante que ela esteja nessa mesa, mas eu quero dizer que nós queremos o presidente da instituição. E, para isso, considerando... E aí me permitam registrar a contradição, porque eu questionei o presidente da Funed por que ele não foi receber o prêmio em Brasília. Ele justificou, já por escrito para mim, como presidenta da comissão, que ele não foi porque ele tinha outro compromisso, e que, no outro compromisso, a passagem já estava comprada, as despesas já estavam pagas, que não ter ido lá não tirou o prêmio da fundação, que, inclusive, a Funed vai buscar. Mas eu percebi a contradição, deputado Lucas, porque, para o Ministério da Saúde, ele não indicou nenhuma outra pessoa. Nenhuma outra pessoa. Porque eu me perguntei isso o tempo inteiro. Não tem ninguém da Funed que pode ir lá receber o prêmio? A Funed é um lugar de pessoa única. E aí é que agora encaminhou uma série de pessoas que são importantes, que têm o nosso respeito. Mas nós queremos conversar com o presidente da fundação, um presidente que não foi sabatinado constitucionalmente. Inclusive, a gente precisa verificar, junto aos órgãos de controle, se ele poderia estar assinando tudo o que ele está assinando, respondendo por tudo o que ele está respondendo, sem ter sido cumprido o rito constitucional para que ele ocupe esse cargo. Nós, do Bloco Democracia e Luta, já apresentamos um requerimento solicitando que essa sabatina aconteça, porque, constitucionalmente, ele não pode estar onde ele está sem passar pelo rito que a Constituição determina. Esse requerimento, inclusive, já está apresentado. Então, considerando todas essas circunstâncias, essa é uma primeira de várias atividades que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia fará na defesa da fundação. Então, eu queria contextualizar para dizer que, se ele me espantou, qual é a agenda de trabalho? Não tem nome? Não tem cidade? A viagem a trabalho é onde? A gente não está no nosso direito privado de não dizer onde a gente vai. Para não cumprir uma agenda de convite no Poder Legislativo, no mínimo, o presidente tinha que informar qual era a agenda de trabalho, qual é a cidade, qual é a relevância, que só ele poderia ir e ele não poderia designar nenhuma outra pessoa. Percebam que no documento que eu li não tem nada, só diz que é uma agenda de trabalho. Então, eu já havia informado isso aqui na casa, que eu não, vários de nós, informamos, que, caso o presidente não comparecesse, ele também tinha uma outra alternativa, gente, que era no dia em que eu informei a data de hoje, imediatamente ele poderia ter nos informado que, nessa data, ele estaria viajando e, prontamente, essa data seria refeita de acordo com as condições que ele pudesse estar conosco. Era só ter feito isso, não falou nada, eu soube ontem, que hoje ele estaria viajando para onde eu não sei, fazendo o que eu não sei, porque ele, inclusive, não nos informa no documento que encaminhou a comissão de Assembleia Legislativa, porque aqui é a Assembleia Legislativa. Então, o que eu quero dizer já de um encaminhamento que nós votaremos ao final dessa audiência, que é a convocação do presidente da Funete para comparecer. E, com isso, o presidente da Fundação terá duas convocações aprovadas. E, se não vier as convocações, sofrerá sanções previstas na legislação por não responder uma convocação do Poder Legislativo. Está bem? Pode, não é, gente? Não podemos tratar o Poder Legislativo assim, de uma forma... Como pretendem tratar? Não pode. Não importa quem está aqui presidindo, não importa que é o Poder Legislativo e que precisa ser respeitado. Se respeitou a Comissão de Saúde para comparecer, tem que respeitar a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da mesma forma para comparecer. E espero que venha no dia da Sabatina também. Não pode dizer que está viajando a trabalho e não comparecer. Então, é isso. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Regina, que é chefe de gabinete da Funete, eu gostaria de convidá-la para compor a mesa dos nossos trabalhos aqui. Seja bem-vinda. Você quer falar primeiro? Então, nós vamos dar início às nossas atividades. Eu quero, antes de tudo, passar a palavra para o deputado estadual Lucas Lasmar, dizer para o deputado... Que eu sinto muito, eu falei isso com ele, mas eu vou dizer aqui, eu quero repetir, deputado Lucas Lasmar, que eu sinto muito pela forma que V. Exª não foi respeitado na Comissão de Saúde. Porque aqui existe um mínimo de civilidade combinada, no sentido de que um deputado respeita o requerimento de outro deputado, e de que o deputado, que é autor do requerimento, não pode ser só o presidente de uma comissão, mas é autor de requerimento. Então, quando um deputado é autor do requerimento, a regra aqui na Assembleia é uma regra de civilidade, de respeitar o autor do requerimento, de construir a audiência com o autor do requerimento, que os convidados do autor do requerimento sejam respeitados. E o deputado Lucas Lasmar foi muito desrespeitado em todos esses requisitos de civilidade que é prática aqui na Assembleia Legislativa, do respeito a quem propõe um requerimento. Mesmo que você tenha opinião, mesmo que você tenha, enfim, essa posição sobre o requerimento, o deputado é respeitado no seu trabalho parlamentar. E o deputado Lucas Lasmar foi muito desrespeitado no seu trabalho, e, ao desrespeitá-lo, todo o bloco, democracia e luta, foi desrespeitado com a condução da primeira audiência, da outra audiência, sobre a FUNED. Então, eu passo para as considerações de V. Exª. E depois, o deputado Lucas Lasmar, eu vou passar para as considerações da deputada federal Ana Pimentel. Bom dia a todos. Quero iniciar as minhas falas pedindo desculpas a todos os servidores da FUNED por o que nós passamos aqui semana passada na Comissão de Saúde. Eu tenho apenas duas comissões que eu sou efetivo, que é a CCJ e a Comissão de Saúde. Eu falo que a Comissão de Saúde precisa se reencontrar quando falamos de uma das mais importantes, para mim, aqui dentro da Assembleia, que é a Comissão de Saúde, onde podemos fazer realmente a discussão e a construção de toda a saúde pública do Estado e fazer essa construção em consonância com o interesse dos mineiros. Nós sabemos dessa diversidade que nós temos aqui de partidos, de ideias, de lados políticos, mas é o que a Bia falou. Eu acho que o respeito tem que ser encontrado, com todo respeito à parte administrativa da FUNED, que esteve na audiência pública, mas vocês colaboraram com essa obstrução de forma covarde que aconteceu dentro da Comissão de Saúde, utilizando o plenário total com cargos comissionados. Isso mostra realmente que a FUNED não precisa ser discutida. Nós estamos vendo, e eu apresentei para vocês, que toda a imprensa me ligou pedindo esses dados, os dados da arrecadação da FUNED, que eram na casa de bilhões de reais e que, no ano passado, era previsto em torno de um bilhão de reais, foi apenas arrecadado menos de 600 milhões de reais. Enquanto nós fazemos uma discussão de quem está certo e errado, a FUNED está afundando os seus próprios números. e, às vezes, eu falo que falta um pouco de técnica em algumas partes de discussões. Como vai ser feita essa discussão, principalmente no aspecto da FUNED? Nós sabemos que tem um governo que ainda vai ficar por três anos e meio dentro do governo de Minas. Nesse período, o que vai ser da FUNED? Essa é a grande pergunta que pode se dizer. E aí, eu respeito muitas ideias, mas eu falo que o exemplo da discussão da gente federalizar a FUNED. Hoje, a federalização da FUNED, ela convém num cenário que tem um presidente Lula presidindo o país. Mas e se fosse o Bolsonaro? Será que o caminho realmente da FUNED é a federalização? Ou será que é nós buscarmos cargos de presidência eletivo, buscar as indicações até mesmo pelos próprios servidores, para que o próprio governador possa fazer essa escolha? Eu acredito que a FUNED, e defendo que a FUNED é dos servidores. E a minha preocupação é dessa queda de braço que nós estamos construindo. Infelizmente, nós vimos o despreparo realmente do presidente da FUNED, onde ele falar que não sabia da arrecadação da FUNED. Como que se pode alguém criticar e falar da ineficiência de uma empresa sem saber a sua receita? É inadmissível uma situação dessa. Isso está no portal da transparência, esses dados, da arrecadação, das despesas, está na lei de diretrizes orçamentárias que o próprio governo mandou para cá. Realmente está faltando a gestão na FUNED. Ouvir do presidente que ele demora 120 dias úteis para comprar um ar-condicionado, gente, é a mesma legislação que qualquer município tem para fazer, pelo amor de Deus. Então, eu acredito que nós temos que entender e fazer uma construção de algo que seja pela FUNED. Eu brinco que nós temos que, às vezes, perder os anéis para não perder os dedos. Nós temos que fazer uma construção, porque, senão, nos próximos três anos e meio, será que vai existir a FUNED? Porque daqui a pouco vai falar que uma máquina principal de uma das fábricas estragou e que não vai arrumar e vai fechar mais uma fábrica. E fecha outra, fecha outra, fecha outra. Então, eu acredito que nós precisamos fazer essa construção. Eu acredito que nós temos deputados, tanto de situação quanto de oposição, que devem, sim, fazer uma discussão e utilizar toda a habilidade política que o nosso presidente da Assembleia tem para que nós possamos mudar alguns aspectos da FUNED em relação à lei, para que nós possamos criar cargos, realmente, de mandatos de dois ou quatro anos. Em quase 15 anos, nós temos 11 presidentes da FUNED. Que tipo de desenho ou construção nós vamos conseguir fazer? Não vai existir isso. Não vai existir FUNED. Os próprios números estão mostrando isso. Enquanto nós mostramos aqui na apresentação, que, de 2017 até agora, se toda a receita da FUNED estivesse com ela, nós chegaríamos a quase 5 bilhões de reais no caixa da FUNED. Será que a FUNED precisa realmente ser privatizada, fazer parcerias públicas e privadas, ou realmente nós precisamos buscar que ela seja detentora do seu próprio orçamento? De que nós possamos fazer algum tipo de fortalecimento na parte industrial? Quando a FUNED chegar, no caso que é a minha preocupação, de um fechamento dessas fábricas de funcionamento, quem vai produzir os medicamentos que dão prejuízo? As empresas privadas não vão. Aí vai acontecer a mesma questão que acontece no transporte público. O governo tem que ir lá botar milhões de reais para o transporte público funcionar. Então, a minha preocupação é essa. Acho que nós temos que criar aqui pautas propositivas para que nós consigamos sentar com o sindicato, sentar com a associação da FUNED, sentar com o presidente da Assembleia, nós tentarmos fazer essa construção junto com a liderança da Bia Serqueira, que é uma grande detentora dessa defesa da FUNED. Eu acabei de chegar, mas eu quero também fazer essa colaboração com vocês. Eu coloco o meu gabinete à disposição de todos vocês, se vocês tiverem algumas ideias, para que nós possamos tentar fazer essa construção em conjunto. Uma coisa que eu gostaria de pedir... Deputada, eu protocolei um requerimento aqui na comissão, o número 3.670, para que nós façamos uma visita técnica e conheça todas as fábricas da FUNED e a sua situação real, para que nós possamos entender o que é possível ser feito. Se pudermos aprovar ainda nessa comissão, para que nós possamos já tentar buscar uma data, para nós tentarmos fazer esse fortalecimento. Sei que o meu discurso é um pouco conciliador, mas eu falo que eu vivenciei, na minha pequena experiência como secretário municipal de saúde, hospitais afundando por guerra política, onde uma prefeitura administra um grupo e o hospital administra outro. E, pelos números, isso mostra que a FUNED já está descendo o abismo. E eu acho que nós podemos tentar amarrar essas cordas da melhor forma possível com uma construção de situação e oposição, para que nós possamos, ao máximo, ouvir os servidores e construir uma pauta propositiva. Um outro ponto que já está na FUNED, esse pedido de informação, ele saiu daqui no dia 2 de agosto, assinado pelo presidente Tadeu, foi um pedido de informação que eu fiz na Comissão de Saúde sobre os dados da FUNED, que nós ainda não tivemos. Eu vou ler para vocês aqui, só de forma rápida, para nós podermos caminhar a audiência. A Comissão de Saúde, atendendo o requerimento do deputado Lucas Asmar, aprovado na décima reunião ordinária, realizado no dia 31 de junho, solicita a V. Exª, nos termos do regimento, seja encaminhado ao presidente da FUNED, pedido de informação dos seguintes dados. Dados dos contratos da Fundação com o Ministério da Saúde vigente e em execução, constando objeto, valores, execução, entregas realizadas, prazos contratuais, entregas em prazos, possíveis notificações do Ministério da Saúde quanto a esses atrasos constados nos objetivos do contrato, razão pelo atraso e providências tomadas. Relatório de receitas oferidas pela FUNED em decorrência dos contratos com o Ministério, destacando os valores anualizados desde 2011. E a destinação dos valores recebidos. Relatório sobre a fábrica da Fundação, especificando quantidade de fábricas existentes, produção de cada fábrica, elencando produtos desenvolvidos em cada uma delas. E existindo fábricas inoperantes, as razões da paralisação das atividades, dada a paralisação e a providência para a retomada das atividades. Relatório sobre as entregas realizadas pelo Instituto Otávio Magalhães, IOM, desde 2018 a 2023. Relatório circunstanciado sobre a possível parceria pública e privada a ser realizada entre a IOM, LACEM, FEMIG e parceiros privados, a ser materializado pelo Hospital Galbo Veloso, já desativado. O relatório sobre as parcerias para transferência de tecnologias vigentes na FUNED, discriminando cada uma das parcerias, objeto, prazo, status atualizado, investimento realizado e projeto de receita. Relatório sobre os recursos recebidos em decorrência do acordo judicial de reparação dos danos decorrentes do remuneramento das barragens da Vale, em Brumadinho. E a destinação dos recursos. Relatório contendo as dificuldades técnicas, operacionais e administrativas enfrentadas pela FUNED no atual cenário. As modelagens estudadas para antigá-las, bem como as razões para as possíveis privatizações. Eu acho que a audiência que nós fizemos semana passada já é uma grande vitória de ouvir do próprio presidente que não há privatização. Esse é um grande apoio importante para trazer paz para nós. Saber que há possibilidade de nós tentarmos fazer essa construção ainda pelo Estado de Minas, dentro dessa nossa legislação. Em cima dessas respostas, ela já está quase vencida, o prazo regimental para a resposta. Em cima dela, nós vamos poder fazer essa discussão junto com a Comissão de Educação e Tecnologia, a Comissão de Saúde, os deputados de Situação e Oposição. Eu acho importante a gente saber realmente, e estar em papel escrito, qual é realmente as suas dificuldades. Porque, em cima disso, é o norte para que a gente possa fazer essa construção e rebater, chamar os sindicatos para que a gente possa ouvir e tentar fazer algo que seja de equilíbrio para todos. Talvez, em algum tipo de acordo que se faça, nós conseguimos fazer o sonho de ter cargos mandatários dentro da presidência da FUNED, que a gente possa tentar reativar alguma indústria que a gente quer de desejo dos próprios servidores. Então, eu vejo esse espaço para que a gente possa fazer essa construção. Para finalizar, quero agradecer à Beatriz Serqueira pelo espaço dado, para a gente tentar corrigir aquele momento tão crítico que eu acho que não fui eu que fui o prejudicado aqui. Foram os servidores e a própria Assembleia, onde se mostra enviesada na proteção até mesmo da democracia. Nós rasgamos a democracia e fizemos uma desnutrição da própria Comissão de Saúde quando se fala na construção. Se o meu perfil é de diálogo e construção, nós vivenciarmos o que vivenciamos na Comissão de Saúde é inaceitável. Se eles querem realmente que nós sejamos de forma radical nas cobranças, na parte incisiva, nós precisamos e nós vamos ser. Se não querem fazer o diálogo com nós, tudo bem. Então, nós vamos utilizar de outros mecanismos, principalmente do Ministério Público, dos órgãos reguladores, para mostrar que realmente eles querem fazer o sucateamento da FUNED com dados, com números e até mesmo com as próprias informações que eles fizeram. O pedindo de informação é obrigado a ser respondido? Nós vamos aguardar isso. E, no decorrer aqui da comissão, nós vamos pontuando outros pontos que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigada, deputado Lucas Lasmar. Antes de passar para as considerações a deputada federal Ana Pimentel, vou passar para a deputada estadual Lohana, membro efetivo desta comissão. Mas me permitam, só me permitam, deputada, fazer duas considerações. As condições da audiência no dia 9, como elas aconteceram, foi uma decisão política de um lado só, que é de um lado que é base do governo Zema aqui na Assembleia. E me permitam também fazer uma consideração de que, nesse processo, não existem dois lados. É a guerra de um lado só. É um lado só que tem atacado a FUNED. Eu estou aqui com um documento que, por exemplo, faz uma denúncia sobre uma série de situações que configuram assédio moral contra os servidores da FUNED. Não tem dois lados. Se tem uma guerra, é uma guerra de um lado só. Porque, inclusive, não há um equilíbrio de forças. Eu e o meu patrão não temos o mesmo equilíbrio na relação de trabalho. Então, um documento que está aqui, que eu vou encaminhar aos órgãos competentes, porque o assédio moral é adoecedor, o assédio moral adoece sob várias formas. Nós discutimos outro dia as consequências do assédio moral em uma audiência da Segurança Pública, que estávamos discutindo como as circunstâncias do assédio moral chegam a situações tão extremas de morte. Essa era a audiência, outro dia, na Comissão de Segurança Pública. Então, transformar uma instituição pública em um lugar de práticas religiosas. O Estado é laico, a prática religiosa é de cada pessoa. Fazer processos de desqualificação de equipes técnicas, fazer a desqualificação do sindicato representativo da categoria, como foi feito ao microfone no dia 9. Entendem? Não tem dois lados, porque, senão, nós vamos ficar achando que estamos em uma disputa. É uma falsa polarização. Não tem polarização. Existe um gestor que precisa, que precisa ser abatinado pela Assembleia. Segundo, com práticas de gestão incompatíveis com o serviço público. É o que nós estamos identificando de tudo o que nós estamos recebendo, vários deputados aqui na casa. O erro é sempre dos servidores. Tem uma fala que foi muito grave no dia 9. Se a condução do dia 9 tivesse sido de audiência pública, essa audiência não estaria sendo realizada, porque todo o assunto teria sido vencido ou iniciado naquela audiência. Esse auditório pessoal estava fechado. Ele estava fechado. Quem andou pelas dependências da Assembleia Legislativa no dia 9, esse auditório não tinha agenda. ele estava fechado, sem ninguém utilizá-lo durante toda a manhã. Tanto é que a tarde do mesmo dia, foi do mesmo dia? Ou foi no dia, foi do mesmo dia? A tarde do mesmo dia. Eu estive aqui participando de reunião, acho que da Comissão de Administração Pública, se a minha memória estiver certinha. Eu, inclusive, ironizei. Mas agora pode abrir o auditório, o Zé de Alencar, porque de manhã não podia. Falas que depreciam os servidores, dizendo que a jornada de trabalho de 8 às 17 é que impede que se consiga fazer tudo na FUNED. Não tem dois lados. Tem um lado só, atacando a FUNED, atacando os seus servidores, realizando uma gestão que não está a serviço do serviço público. Porque, senão, criamos uma falsa ideia de polarização. A nossa tentativa é proteger a FUNED, porque, se não nos movimentarmos, a FUNED vai acabar. A pauta de privatização do governo Zema é real, não é só para justificar regime de recuperação, porque é o modo de pensar. É o modo de pensar. O modo de pensar do governo Zema é o não-Estado. O Estado atrapalha as pessoas. Então, você tem que tirar o Estado da vida das pessoas e, pelo mérito individual, cada um vai dar conta. Quem não deu conta é porque não teve competência individual suficiente para isso. E aí o problema é da pessoa. O problema não é do Estado ou do sistema, porque o Estado não tem que cuidar disso. Na visão do Partido Novo, o Estado não tem que cuidar do que a FUNED cuida. Porque, se não fizermos o diagnóstico, vamos não enfrentar as reais causas do que estamos vivendo. Vamos enfrentar uma agenda nesse segundo semestre. Permita só compartilhar isso. O governo Zema já nos disse que a agenda desse semestre é das privatizações aqui na Casa. E, se passa uma, vai criando força para passar outra, para passar outra. E, quando a gente assustar, não tem mais serviço público no Estado, porque vai estar tudo sendo privatizado por um princípio do não Estado. É o que nós estamos enfrentando. Então, essa audiência é também uma tentativa de proteção da FUNED, para que ela cumpra os seus objetivos e que a gente proteja os servidores contra os ataques que os servidores estão sofrendo. Porque não dizer sobre isso é também a gente achar que está quase tudo bem. Não está. A desqualificação que tem sido feita dos servidores atualmente é gravíssima, é adoecedora, e nós precisamos interromper esse ciclo. Vou passar as considerações da deputada Luhana. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os servidores que estão presentes aqui hoje e dizer para vocês que a história de 116 anos da FUNED vai ser sempre respeitada pelos deputados da Comissão de Educação da Assembleia de Minas. Contem com a gente para honrar a história de todos e todas vocês. Cumprimentar a deputada Beatriz, deputado Lucas, deputada Ana, cumprimentar todos da mesa, todos os convidados que vieram para acrescentar a esse debate. E dizer a todos vocês, gente, sem querer entrar e repetir o que os outros colegas já disseram, mas dizer que o que a gente viu na última audiência foi muito triste. E não é assim que o parlamento e que um deputado devem tratar vocês. Então, eu peço desculpas em nome do parlamento mineiro. Nós somos melhores do que isso, vocês merecem mais do que isso e não devem, de forma nenhuma, com um auditório desse tamanho fechado, serem impedidos de participar de uma audiência que diz respeito ao futuro de vocês, à carreira de vocês, para onde vocês prestaram concurso, estudaram, se aplicaram, trabalham todos os dias. E muito além disso, que diz respeito ao futuro do desenvolvimento de Minas Gerais, porque é sobre isso que a gente fala quando a gente está falando da FUNED. Eu queria dizer a todos vocês, me apresentando muito rapidamente, já que tem muita gente que ainda não se conhece, eu sou uma deputada de primeiro mandato, mas sou professora e sou graduada em bioquímica pela Universidade Federal de São João del Rey. Então, estou dentro do Conselho de Química, nossa presidenta do Conselho de Farmácia está aqui, e estou dentro do Conselho de Química. É importante que a gente diga sobre o papel fundamental que o desenvolvimento da pesquisa em saúde tem para o desenvolvimento econômico e do ponto de vista de PIB do Estado mesmo. E eu acho que essa discussão, ela tem que ser uma discussão pautada nesse sentido. Quando o governador Romeu Zema fica com essa sanha privatista, essa sanha desrespeitosa em relação às nossas autarquias, às nossas fundações, às nossas empresas públicas, ele mostra um profundo, e até triste de ver isso, um profundo desconhecimento daquilo que pode ser motor de desenvolvimento para esse Estado que ele diz de manhã que está falido e de tarde que tem 2 bilhões em caixa. Importante dizer que foi dito na última audiência pública pelo presidente, o presidente da FUNED, ele disse que a instituição não vai ser privatizada, mas ele disse a Itatiaia no início do ano que vai. Então, a gente precisa só entender, porque se ela não vai ser privatizada, e isso é ótimo, a gente fica muito feliz, agora a gente vai para um segundo momento de luta, que é o momento de garantir aporte de recursos, respeito ao servidor, aí ótimo, aí está tudo tranquilo, estamos na mesma página. Vamos fazer agora a disputa orçamentária, como a Bia sempre disse. Mas não dá para acreditar num presidente que diz uma coisa um dia, outro dia diz outra coisa, com um intervalo de tempo muito pequeno e sem apresentar motivos que supostamente fundamentaram essa mudança de opinião dele, que a gente acha louvável se de fato aconteceu. Mas é importante que a gente diga aqui hoje que essa audiência, como a Bia falou, só está acontecendo porque vocês foram impedidos de participar da outra como deveriam participar. Mas a gente espera que nós consigamos ter uma pauta propositiva, que considere tudo aquilo que a FUNED tem a oferecer para o Estado. Durante a graduação, a minha pesquisa foi com plantas do Cerrado. Eu estudava a baurrínia e os potenciais antitumorais que a baurrínia tem, conhecida como pata de vaca. A gente fazia o extrato hidroalcoólico da folha dela para poder testar o potencial antitumoral que ela tinha. Fui para a Bélgica fazer intercâmbio e lá eu percebi como que a gente era maltratado enquanto pesquisador no Brasil. E olha que eu era apenas PIBID, eu era apenas uma bolsista de graduação. E lá, enquanto bolsista de graduação, eu percebi o quanto eles respeitavam o nosso trabalho enquanto pesquisadores, mesmo que jovens, mesmo que no início dessa jornada, e o quanto a nossa pesquisa, e eu digo nossa porque a autora de toda essa linha de trabalho dentro das plantas do Cerrado, no campus de Vinópolis da UFSJ, é a professora doutora Rosi Ribeiro, que me orientava, hoje vice-reitora da instituição, e quanto a nossa pesquisa poderia ter muito mais aporte de recurso e muito mais investimento lá. Não é porque a Bélgica é um país bonzinho, é porque dá dinheiro. É porque dá dinheiro. Investir em pesquisa antitumoral dá dinheiro, pode fazer com que a gente salve vidas, pode fazer com que a gente melhore a economia do país, e o investimento é muito baixo, perto daquilo que a gente consegue entregar de resultado. Há pesquisas que mostram que o investimento na Embrapa, por exemplo, que foi feito de forma muito robusta nas últimas décadas, fez com que cada R$ 1 colocado pelo poder público na Embrapa trouxesse R$ 12 para o país. Porque a gente melhorou todo o nosso agronegócio, a gente melhorou o nosso cultivo, a gente melhorou o nosso trato com as plantações. E, por isso, hoje o Brasil tem um dos agronegócios mais produtivos e que mais entrega no mundo. Isso é por causa da Embrapa. E a gente tem a perspectiva de fazer a mesma coisa com o Instituto Butantan, com a FUNED e com todas as nossas grandes instituições que estão à frente da pesquisa científica no Brasil. Os eventos extremos são uma realidade para todo mundo que lê paper. E a gente sabe muito bem que a perspectiva de novas epidemias, de novas pandemias, estão aí batendo na nossa porta. A gente sabe da resistência microbiana e a gente sabe da dificuldade que é desenvolver antibióticos que consigam pegar dentro dos seus espectros as novas bactérias que surgem todos os dias e que estão deixando o pessoal dentro dos hospitais de cabelo em pé. Infecção bacteriana é fonte de desperdício de rios de dinheiro nos nossos hospitais. E a gente tem universidades estudando biofilmes que podem nos ajudar nesse processo. A gente tem a FUNED podendo fazer esse processo para que os hospitais públicos economizem e a gente consiga correr atrás dessa resistência bacteriana que não para de crescer. A gente poderia estar fazendo pesquisas sobre os antivirais que a gente precisa desenvolver. Uma área que ainda precisa de tanta pesquisa, ainda precisa de tanta resposta e que dentro da ciência básica mesmo os vírus ainda impõem para a gente um mundo de dúvidas e poucas respostas. E a gente está aqui de braços cruzados sucateando a FUNED enquanto a gente poderia estar utilizando os cérebros e o capital intelectual de todos vocês como servidores do Estado para resolver esse problema. A gente tem toda uma perspectiva de ralo de dinheiro que vai no tratamento de feridas nos postos de saúde. Os famosos pés diabéticos que são um ralo de dinheiro dentro da atenção primária. Ninguém consegue resolver isso se a pessoa não estiver muito comprometida com uma mudança de vida e de hábitos. O que a gente está fazendo para fazer com que o tratamento de feridas pare de ser um ralo de dinheiro em Minas Gerais para que a gente consiga devolver dignidade para as pessoas que têm essas feridas persistentes e que não se curam. A gente tem as plantas do Cerrado para estudar. A gente tem a maior reserva de Mata Atlântica que o Zemo ainda não conseguiu acabar com tudo, graças a Deus, nesse Estado. A gente tem toda uma perspectiva de plantas a serem estudadas e que podem trabalhar para que a gente consiga fazer o tratamento de feridas de forma mais econômica, mais sustentável e que devolva dignidade para os nossos cidadãos. Sem a atenção primária gastar rios de dinheiro com isso. E a gente não está fazendo nada. A gente está desrespeitando a Funed, que poderia ser nosso braço direito nesse processo. Então, eu trouxe aqui pouco exemplo. Vocês poderiam dar muito mais exemplo do que eu, porque eu estou fora dos laboratórios já tem dois anos, desde que eu assumi como vereadora. Mas a gente, se for falar de antitumoral, de antimicrobiano, de antiviral, de tratamento de feridas, se for para a gente falar de poucas áreas que já são problemas suficientes dentro do SUS, que já gastam dinheiro demais e que a pesquisa e o investimento tecnológico poderiam nos ajudar a resolver de fato, não é a melhorar, é a resolver, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro ouvindo de cada um e de cada uma de vocês sobre as linhas de pesquisa que vocês trabalharam nas universidades e como vocês poderiam estar contribuindo muito mais para Minas Gerais se houvesse investimentos no trabalho de vocês para isso. A gente nem entrou em vacina ainda, a gente nem entrou no potencial que a Funed tem de ajudar a gente a conseguir entregar vacinas melhores para o nosso país. A gente já tem vocês à frente da meningite C como o único fornecedor do Ministério da Saúde. A gente poderia ter muito mais serviços sendo entregue, muito mais trabalho e muito mais saúde sendo colocada à disposição do povo de Minas e de todo o povo brasileiro. Então, aqui hoje, gente, eu infelizmente não vou conseguir ficar até o final da reunião, eu nunca nem estou aqui na sexta-feira, sou uma deputada do interior, eu fico aqui na terça, na quarta e quinta à noite, eu volto para estar perto das pessoas e para poder ouvir o que está acontecendo e fiscalizar o serviço do Estado no interior, já que Belo Horizonte é uma parte muito importante de Minas Gerais, mas está longe de ser tudo. E eu fiquei hoje para participar dessa audiência, mas eu não vou conseguir ficar até o final por esse motivo de precisar estar presente em Divinópolis, onde a gente também tem reuniões importantes e, inclusive, que tem a ver com ciência e tecnologia. Mas o que eu queria é que a gente pautasse a nossa discussão sobre como o governador Romeu Zema está rasgando dinheiro quando não cuida da Funed, como a Funed merece ser cuidada. Estamos rasgando dinheiro quando a gente não cuida do desenvolvimento tecnológico e, principalmente, do desenvolvimento tecnológico dentro da área da saúde, que é, talvez, onde a gente deveria cuidar mais, investir mais e gastar mais. É importante dizer também que, no último mandato, essa Assembleia de Minas, através principalmente da Comissão de Educação, do trabalho da deputada Bia, conseguiu fazer com que o governo de Minas fizesse o mínimo, que é cumprir a lei, gastar 1% da receita do Estado com a FAPMIG. Essa é uma gestão que despreza a ciência como um todo. Essa é uma gestão negacionista. Essa é uma gestão que apoiou o ex-presidente Bolsonaro, o inelegível, o futuro presidiário, mesmo depois que ele descredibilizou as vacinas. Mesmo depois do cara descredibilizar as vacinas, o governador continuou, reiterou o seu apoio de forma covarde, apenas no segundo turno e quando ele já estava reeleito, mas apoiou de novo. Então, é importante que a gente tenha os dois pés no chão para a gente saber onde a gente está. Eu não preciso falar isso para cientistas, vocês sabem metodologia melhor do que todo mundo, mas ter um diagnóstico preciso da situação em que a gente está, que a gente está num momento com a frente do Estado um governador que é negacionista, que detesta a ciência, que detesta o servidor público, que tem uma visão de desmonstro do Estado, não é para desanimar a gente de lutar, mas é para a gente ter noção do tamanho do desafio e da necessidade de articulação e união que a gente vai ter que ter para que, pelo menos, a palavra do presidente da Funed se mantenha de pé, a última palavra, porque a primeira já mudou. Se é não privatizar, que a gente consiga sustentar e cobrar para que, de fato, não seja privatizar e a gente possa avançar para a página 2 desse debate, que é a página que vai falar sobre ampliação de investimento, sobre mais recursos, sobre aquilo que a gente quer e que a gente merece. Não apenas, mas também por respeito ao servidor, mas, principalmente, por respeito a Minas Gerais, por respeito à saúde dos mineiros e dos brasileiros e por respeito a tudo aquilo que vocês poderiam estar entregando e não estão entregando porque não tem condições de trabalho para fazer. Contem com a gente, contem com a Assembleia de Minas, contem com a Comissão de Educação dessa casa, contem com a deputada federal Ana Pimentel, contem com o nosso trabalho e tenham certeza, gente, os 116 anos da Funed serão respeitados nessa casa e a gente vai ter muitos e muitos anos para celebrar que eles passarão, mas nós passarinho. Viva Funed! Obrigada, deputada. Passo para as considerações agora da deputada federal, Ana Pimentel. Bem-vinda, Ana. Bom dia a todas e todos. Eu quero começar cumprimentando a presidenta aqui dessa audiência, Beatriz Serqueira, cumprimentando ela, quero cumprimentar todos os deputados, as deputadas, cumprimentar cumprimentar a todos que compõem a mesa aqui comigo. É uma alegria estar aqui na Assembleia Legislativa debatendo um tema que é tão fundamental para Minas Gerais e para o Brasil. É importante a gente começar ressaltando que construir uma instituição centenária como a Funed é um trabalho que envolve uma energia de várias gerações, de várias gerações, de trabalhadores, de servidores públicos, várias gerações de governos que passaram. É importante a gente dizer que envolve todo um compromisso público com a sociedade mineira. É uma instituição centenária. Nós estamos falando de uma das principais instituições públicas de saúde pública do Brasil. Nós precisamos colocar a Funed no lugar da história que ela merece, porque o que o governador Zema tem feito é tentar desconstruir essa história que vocês que estão aqui hoje ocupando essa sala e diversos outros servidores que passaram antes de vocês e de nós que estamos aqui lutaram cotidianamente para construir. Produzir ciência e tecnologia e construir o sistema único de saúde que nós construímos no Brasil foi muito difícil. Envolveu luta de diversas gerações. E essa é uma história belíssima que o mundo inteiro reconhece. O mundo inteiro conhece a história da saúde pública do nosso país. É referência para o mundo todo. E o que aconteceu nos últimos anos é que nós vivenciamos ataques sistemáticos ao sistema único de saúde e às nossas instituições de ciência e tecnologia centenárias. E foram ataques sistemáticos, ataques de retirada de orçamento. O teto de gasto tirou mais de 60 bilhões da área de saúde e ataques ideológicos, ataques ideológicos de negação da ciência todos os dias. Então, quando a população nesse momento escuta o que nós estamos defendendo, é fundamental iniciarmos falando do papel estratégico das nossas instituições públicas. O papel estratégico da FUNED é fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, como a deputada estadual Lohana já colocou, mas ele é fundamental também para o país. E é fundamental para o fortalecimento do sistema único de saúde, porque quando nós desenvolvemos e produzimos novos medicamentos, quando nós conseguimos colocar novas tecnologias, nós conseguimos dar mais acesso à população brasileira. E é importante a gente dizer que o compromisso, que quem tem compromisso com o sistema único de saúde, com a população, com os direitos da população brasileira, são os servidores públicos. Porque quando nós fizemos concurso, queria dizer para vocês que eu sou servidora pública federal, sou professora universitária, sou também, assim como vocês, da área de saúde, nessa interface saúde-tecnologia, então me sinto também compartilhando com vocês dessa luta muito de perto. Nós colocamos as nossas vidas e nós sabemos que nós saímos de casa porque nós desejamos desejamos e queremos fazer o melhor trabalho para a população do Estado de Minas Gerais. É esse o compromisso que nós temos. Então, esse é o primeiro trabalho nosso, é reafirmar o papel da FUNED para o Estado de Minas Gerais e para todo o Brasil. Isso é importantíssimo e por isso eu queria parabenizar a realização dessa audiência para a gente, inclusive, fazer ressoar isso para os meios de comunicação, para a nossa população. é importantíssimo conhecer o trabalho estratégico dessa instituição que é centenária e a segunda dimensão que eu queria ressaltar é que é uma instituição feita pelo trabalho dos servidores públicos, então eles precisam, nós, vocês, precisam ser respeitados. Retirar servidores públicos, não permitir que servidores públicos participem de uma audiência é uma violência que não pode ser naturalizada. Esse é um espaço público, essa é a casa do povo mineiro, esse é o espaço do povo mineiro, essa é uma casa que deve acolher e não excluir. Então é fundamental, sim, e quem tem o que dizer sobre a FUNED são os servidores públicos, é quem trabalha no dia a dia. Quem vai falar sobre a instituição é quem está construindo a instituição com o seu corpo, com a sua vida, produzindo a instituição. A instituição se faz com o trabalho vivo que é produzido por quem a ocupa, por quem trabalha no dia a dia dela. Ela é feita dos servidores públicos. Então, essa é uma outra dimensão que eu queria ressaltar aqui e acho que é importante ser compartilhada também com a população mineira. E nós sabemos, eu quero dizer para vocês, na política, nada é dado para nós, nada é dado para nós. Nós sabemos que o governador Zema, primeiro, ele não conhece o Estado de Minas Gerais, isso nós já sabemos. Exatamente, ele não conhecia a Funed, ele não conhece os pontos básicos do Estado de Minas Gerais, inclusive, quem vive, eu sou também do interior, quem vive no interior, lá da Zona da Mata, sabe que ele não conhece nada, ele viaja a região, ele fala absurdo sobre o Estado de Minas Gerais, isso nós já sabemos. Nós já sabemos também do compromisso dele com o projeto, que era o projeto do governo Bolsonaro e que agora ele quer, com todas as forças, assumir essa liderança nacional, inclusive nos envergonhando nacionalmente, quando ele propõe esse separatismo, como se Minas Gerais não fosse um povo acolhedor, como se o nosso Estado não fosse o Estado que faz interface com todas as outras regiões do país. Nós somos um povo acolhedor, um povo doce, que gosta de gente. E o que o governador Zema tem feito é nos envergonhar e não representar o povo mineiro quando ele diz todos os nordestinos, coloca os nordestinos como se Minas Gerais também não tivesse dentro de si todas as outras regiões, porque o que nós sempre nos orgulhamos na nossa história é de que nós somos um Estado que, de certa maneira, é o Brasil todo, que nós temos essas diversas fronteiras e essa é uma riqueza cultural, social, econômica importantíssima. Agora, nós também já sabemos que o compromisso dele é com quem financia a campanha dele. É por isso que ele fala mentira na campanha. Na campanha, ele fala que o Estado está totalmente tranquilo economicamente. No primeiro dia, depois, ele começa a dizer que não tem condições mais de financiar a educação, de financiar a saúde, mas consegue fazer a isenção fiscal absurda para quem financiou a campanha dele. Então, o compromisso dele é com os bilionários desse Estado. O projeto do governo Zema é fazer com que o nosso lugar de colônia seja atualizado e que nós sigamos apenas e exclusivamente com extrativismo depredatório, vendendo a baixo custo minério e colocando a nossa população e o nosso território em risco. Isso é grave, porque isso é um projeto político. E o projeto político que nós defendemos opostamente, queria aqui fazer uma menção honrosa aos deputados estaduais, às deputadas estaduais que estão aqui fazendo esse debate, coloca a vida no centro, coloca a vida no centro, a defesa dos direitos da população no centro, coloca a saúde, a educação no centro. Por isso, a ciência e tecnologia é fundamental. Porque, quando nós defendemos a ciência e tecnologia, nós podemos produzir um Estado que é um Estado cujo papel de desenvolvimento econômico é protagonista. E, com o desenvolvimento econômico protagonista, nós podemos sair do lugar de colônia. Nós não precisamos nos colocar nesse lugar de subjugação histórica que um projeto político do governo Zema quer nos colocar. Nós podemos ser o Estado que nós sonhamos, que é com desenvolvimento econômico, que diversifica a sua matriz econômica. E a Funed é central. E aí, eu queria dizer para vocês, como eu queria compartilhar, o presidente Lula lançou, na sexta-feira passada, o novo PAC, que coloca exatamente, muda a matriz econômica que nós tivemos nesses últimos anos, e fala que o Estado, sim, tem que ter o papel de desenvolvimento econômico. E ele colocou com centralidade no PAC exatamente a área de saúde. Tem mais de 30 bilhões destinados especificamente para obras na área de saúde. E nós sabemos que esse investimento na área de saúde gera emprego, gera renda e gera direito, porque ele gera mais acesso no sistema único de saúde. É muito estratégico. Então, nós precisamos dizer ao governador Zema, tem jeito de fazer. é possível fazer de outra forma se você escolher outro caminho. Ele ainda tem três anos, quase três anos pela frente, três anos e pouco pela frente, e ele ainda pode fazer uma escolha, porque nós queremos que dê certo, nós queremos que dê certo, nós queremos que o Estado de Minas Gerais seja um Estado bom para nós vivermos, nós queremos que o Estado de Minas Gerais seja um lugar bom para os servidores públicos trabalharem. É possível fazer de outra maneira. dentro do PAC, o governo Lula colocou com centralidade a área de saúde com a dimensão do desenvolvimento do complexo médico industrial. Essa é a vocação da Funed, a Funed pode ser a nossa principal instituição para o desenvolvimento de um complexo médico industrial de Minas Gerais. Nós temos uma rede de universidades públicas, as nossas universidades públicas. Eu sou fruto das políticas públicas, reúne, e fiz mestrado e doutorado porque tinha bolsa, porque sou de uma família que, se eu não tivesse tido esse acesso, não teria conseguido fazer mestrado e doutorado. Lohana está aqui também, fez parte dessa trajetória de formação pelo investimento das políticas públicas na área de ciência e tecnologia. Sei que muita gente que está aqui também, a política pública muda a vida e o desenvolvimento da ciência e tecnologia muda radicalmente a vida das pessoas. Então, quando nós escolhemos, aposta em um outro caminho, o Estado de Minas Gerais todo pode ser beneficiado. Então, nós temos que dizer que é possível ainda fazer um outro caminho. É possível incluir a FUNED dentro de uma rede de desenvolvimento do Complexo Médico Industrial Mineiro. Nós temos a maior rede pública federal de universidades do Brasil nesse Estado. Formamos profissionais da área de saúde, formamos mestres e doutores muito qualificados. Nós podemos colocar todo esse investimento, que é um investimento na área de educação, que, inclusive, quero dizer que é fruto dos primeiros governos Lula e, principalmente, do ministro Haddad, que fez com que essa rede fosse tão forte e pujante no Estado de Minas Gerais. Nós podemos colocar essa rede para o desenvolvimento do nosso Estado e não contra. Porque parece que o governador Zema quer colocar as nossas instituições públicas contra o Estado, porque é um projeto de minar por dentro. E, por fim, porque tem dois projetos em disputa. É importante dizermos isso. Ele quis transformar a nossa saúde pública no modelo norte-americano, propondo um CDC mineiro, voucher da saúde. Ele queria fazer isso. Nós queremos o encontro com a nossa própria história e que Minas Gerais foi decisivo para tudo o que fizemos no SUS, para todo o protagonismo que nós tivemos. Hoje, esse ano, estamos fazendo 50 anos do Programa Nacional de Imunização. Quero convidar vocês que vamos fazer uma sessão solene e linda em setembro lá na Câmara Federal. Vamos compartilhar. Quem puder ir, vai ser um prazer. Quem não puder ir, acompanhe pelas redes. Minas foi decisiva para toda a nossa história da saúde pública, para a nossa história de vacinação, para a nossa história de ciência e tecnologia. Então, o que queremos é um reencontro com a nossa própria história é fazer com que nós estejamos no lugar que nós merecemos. Minas Gerais e nós da saúde, nós da ciência e tecnologia, merecemos e trabalhamos para sermos o primeiro estado desse país com produção de ciência e tecnologia, o estado mais igualitário, o estado que garanta direito à saúde para toda a população. E é por isso que eu queria... E a FUNED é tão importante para isso, porque nós nos orgulhamos da FUNED. que nós também protocolamos um projeto de lei que é exatamente para transformar a FUNED em Patrimônio Nacional de Saúde Pública, para que nós coloquemos essa história que o governador Zema quer atacar, mas que nós vamos aprovar na Câmara Federal para colocar a FUNED no lugar dessa história. Contem com o mandato, nós temos vários deputados federais junto com nós, vamos à luta, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que o governador Zema venha aqui responder, ele tem que responder pelos crimes que ele tem cometido contra a saúde pública. Foram vários crimes, falar que o vírus precisa rodar um pouco no estado, ele quando negou a ciência também, porque ele negou, agora quando ele ataca a FUNED diretamente, quando ele atacou inclusive a escola de saúde pública, precisamos falar disso, ele está atacando a nossa história, isso é grave, nós não podemos permitir, felizmente nós temos servidores públicos, associações, sindicatos, Conselho Estadual de Saúde, uma luta muito forte para a gente manter essa história viva, é isso, contem conosco, vamos à luta, que eu tenho certeza que nós vamos colocar o nosso lugar onde deve estar na história. Muito obrigada, obrigada, deputada Ana Pimentel, e agora eu passo as considerações da nossa querida Lourdes, Aparecida Machado, presidenta do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Bem-vinda, Lourdes. Então, gente, bom dia a todas e todos, queria parabenizar a Bia, segunda audiência pública dessa comissão, essa semana, nós tivemos três, três, uma por dia, participei da segunda agora, queria cumprimentar o nosso Conselheiro Estadual de Saúde, Renato Basque, que está aqui, o nosso ex-presidente do Conselho Estadual, Ederson também, e, em nome da Beatriz, eu cumprimento todas as pessoas da mesa. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é que, de fato, quando o deputado Lucas Lasmar fala que a comissão de saúde tem que se reencontrar, de verdade, ela tem que se reencontrar, principalmente para que seja reconhecido o papel da democracia participativa, porque ela não é reconhecida. Às vezes, que eu já estive participando da comissão de saúde, quando chega algum convite, eu penso, comissão de saúde, será que o conselho vai ser respeitado nesse espaço? Então, eu acho que realmente tem que se reencontrar. O Conselho Estadual de Saúde esteve presente na última audiência e se retirou também pela falta de respeito, então, eu acho que é importante registrar isso. A segunda coisa, eu acho que eu queria destacar aqui a noção equivocada, que, infelizmente, a gente tem que falar que é o nosso governador, que ele tem da democracia. Nessa casa, eu ouvi, em uma audiência pública, de um representante do governo, de que o que estava sendo aprovado aqui, acho que a Bia lembra dessa audiência, ia ser aprovado porque o governador se elegeu, e, se ele se elegeu, o programa de governo dele ia ter que acontecer. Então, que noção que é essa de democracia que a gente tem nesse Estado, onde, como bem disse a Ana, uma das soluções seria separar o Sudeste do Nordeste? Enfim, e que ele quer privatizar tudo. Eu costumo dizer que a gente tem que ter cuidado, inclusive, com o nosso fígado, porque ele, daqui a um pouquinho, vai querer privatizar o nosso fígado também. Por que? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente... Ou vender, privatizar ou vender. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente vem numa luta incensante com o governo, em relação aos hospitais regionais, aos hospitais da FEMIG, ao CMT, SERPAI, agora a FUNED, num processo de terceirização. A gente vem discutindo a gestão dos hospitais regionais, que, infelizmente, em cada lugar do Estado ele está num ponto e que essa verba reparatória, sangrenta da Vale, vai terminar a construção, onde a verba de custeio vai ser tripartite, na FEMIG já existe, mas que a gestão... Eles querem que terceirize. Essa sanha para a terceirização deu origem a duas resoluções do Conselho. Uma de 2019, que foi homologada, e essa de maio, que não foi homologada ainda pela gestão. Então, a gente tem resoluções do Conselho contra, de uma forma muito efetiva, contra qualquer processo de OSCIP, PPPs, terceirizações. E aí nós fizemos... A gente teve, em 2015, com a própria FUNED, é bom a gente colocar esse histórico, em 2015, a gente teve uma proposta de parceria público-privada, PPP, pela presidência da FUNED. Então, a presidência procurou o Conselho Estadual, os trabalhadores, os trabalhadores também nos procuraram, e nós rejeitamos essa PPP na FUNED naquela época, em 2015. Quando chegou em 2020, 2021, a gente teve, na época da pandemia, a proposta do CMC, que é esse Centro Mineiro de Controle de Doença, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde, que estava envolvendo três grandes instituições do nosso Estado, nesse modelo americanizado que foi colocado aqui pela Ana. Então, a gente tinha a ESP, o Eduardo de Menezes e a FUNED. Também, gente, foi motivo de muita luta, foi motivo de muita manifestação pública na porta da escola de saúde, de audiências nessa casa. A gente conseguiu, mais uma vez, reverter isso. E aí, agora, vem essa proposta de terceirização da FUNED. E nós tivemos, porque a gente, no Conselho Estadual de Saúde, como a FUNED é vinculada à SES, a gente tem que avaliar o RAG, Relatório Anual de Gestão. Então, a gente teve uma reunião com a FUNED, e aí, do RAG 2022, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas a talidomida, que é para a ranceníase, é o único, o único cliente que tem é o Ministério da Saúde. E só a FUNED fabrica, na América Latina, a talidomida. E a gente também tem o Itekavir, que é para a AIDS. Hepatite também? Itekavir é hepatite? Enfim, então, a gente tem, no programa 074, que fala da reestruturação da FUNED, e aí, mais uma vez, vem essa verba reparatória, e toda vez que eu falo dessa verba reparatória da Vale, eu gosto de dizer que é uma verba sangrenta de um crime anunciado. Mais uma vez, para essa ação do programa 74, ela vem para incentivo da FUNED. Uma outra coisa que a gente tem que olhar são as verbas da FAPEMIG. Como que está isso em relação à FUNED? Bom, então, o que a gente está propondo, gente? Antes de a gente fazer essa proposta, eu quero dizer para vocês que o presidente da FUNED esteve em uma reunião com a mesma diretora do Conselho Estadual de Saúde. Eu tenho que dizer para vocês que foi uma reunião muito tensa, com a participação do Érico, da FUNED, do Renato, onde uma das denúncias que a gente acolheu foi a rejeição por parte do presidente de propiciar as assembleias de trabalhadores e trabalhadoras na FUNED. Isso nunca foi permitido, ele fechou as portas da FUNED para que vocês pudessem se manifestar. E aí, quando nos procuram, porque no Conselho a gente tem uma representação, 50% são de pessoas usuárias, 25 trabalhadores, o qual eu represento, eu represento o segmento de trabalhadores, sou psicóloga, represento o Conselho Regional de Psicologia, hoje, no Conselho Estadual. Então, é um segmento nosso também que faz parte do Conselho e 25% é gestão. Então, quando a gente chama essa reunião com o presidente da FUNED, o que nos assusta, primeiro, é a falta de diálogo, uma forma de falar muito e interromper muito as falas, e o desconhecimento, gente, do controle social. Quando ele começa a dizer, quando a gente coloca algumas coisas que é do controle social, ele fala que vai pensar se vai fazer ou não, e aí, de uma forma muito respeitosa, eu pedi que ele olhasse com a assessoria dele toda a legislação do SUS, o que dizia a Constituição Federal sobre a Constituição do SUS, a Lei 8080, 81-42, Resoluções 453, enfim, todas as resoluções do SUS, para que ele pudesse estudar um pouquinho o que era o papel do controle social. Porque o que ele mostrou para a gente foi realmente uma falta de conhecimento de qual é o papel do Conselho. E aí, quando a gente diz para ele que a FUNED é vinculada à Secretaria e que todas as ações da Secretaria de Estado da Saúde têm que passar pelo Conselho Estadual para aprovação, rejeição, considerações, me parece que isso é algo que não faz muito sentido para ele. Só que as coisas não têm que fazer sentido para ninguém, isso é legislação. E aí, com isso, o que nós fizemos? Nós fizemos uma carta, e essa carta a gente pode disponibilizar. A gente fez uma carta no dia 28 de julho para o secretário estadual, para o Fábio Baqueretti, porque realmente é a pessoa que é o gestor máximo da FUNED, que a FUNED é uma vinculada, concorda para o senhor Filipe Atier. E aqui, nessa carta, a gente conta, primeiro, o que é o controle social. A gente conta o papel do controle social, o papel do SUS, dessa democracia que ele insiste em não reconhecer. A gente conta um pouquinho sobre a FUNED, porque me parece que ele, como presidente da FUNED, desconhece um pouquinho qual é a missão e a atuação da FUNED, que é voltada para pesquisa, desenvolvimento, produção, controle, enfim, me parece que essas coisas também precisavam ser um pouquinho explicitadas para o presidente. E aí, estou terminando, Bia, a gente fala um pouquinho sobre a produção e controle de medicamentos, as parcerias e contribuições à ciência, a relevância da FUNED para a saúde pública, a relação da FUNED com o Conselho de Saúde. E aí, o que a gente propõe? E aí, a gente gostaria muito mesmo dessa proposta, que ela fosse bem encaminhada. A gente propõe, isso tendo tudo em vista, que a gente faça a primeira conferência local de saúde ou a primeira plenária local de saúde da Fundação Ezequiel Dias. Então, essa conferência, apesar de estar num período em que nós já fizemos as conferências de saúde, inclusive a estadual, as locais, a nacional, mas a gente entende que ela é fundamental para que o produto dessa plenária ou dessa conferência possa contribuir com o PES de 2024 a 2027, que é o Plano Estadual de Saúde, que ainda não foi votado, vai ser votado aqui na Assembleia até o dia 31 agora, de agosto, o PPAG. Mas o PES, a gente está construindo o PES e as diretrizes. Então, a gente entende que o produto dessa plenária ou conferência possa contribuir com a elaboração do plano. E aí fica, então, a proposta do Conselho Estadual de Saúde de realizar essa plenária ou essa conferência local na Funed. Obrigada. Obrigada, Lourdes. Eu quero passar agora as considerações da... Pode ser a Júnia, a presidenta do Conselho Regional de Farmácia? Júnia Célia de Medeiros. Depois a gente escuta a Miriam Morato. Eu já vou pedir, pessoal, à consultoria daqui da comissão para ir recolhendo... Quem quer fazer uso da palavra, as inscrições, para que, após a fala da mesa, a gente abra as inscrições para quem está participando. Está bem? Júnia, com a palavra para as suas considerações. Colocar o óculos. Muito obrigada. Inicio agradecendo a oportunidade de estar aqui defendendo a Funed como patrimônio da saúde pública. Cumprimento a mesa em nome da deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigada. E eu queria iniciar a minha fala, já tiveram falas muito essenciais aqui, mas lembrando alguns, talvez, leigos que nos assistem, da dependência brasileira para a importação de fármacos, que é preocupante e deve ser tratada como uma questão de segurança nacional. Dados de 2020 mostram que o Brasil passou a produzir apenas 5% da demanda do nosso consumo. E, devido a essa importância e o destaque da Funed nessa produção de medicamentos e de pesquisa também, e para colocar a Funed no lugar de destaque que essa importante instituição e patrimônio mineiro tem, eu queria, inicialmente, também lembrar que é importante, primeiro, buscar a valorização dos profissionais, dos servidores da Funed, queria clamar isso, nós temos aqui os sindicatos, as associações presentes, mas eu queria iniciar a minha fala clamando isso, em especial, eu tenho que falar dos farmacêuticos, que hoje são 134, que eu tive em formação, farmacêuticos na instituição, em especial, são farmacêuticos que estão lotados na diretoria industrial, e pedindo, o respeito para todos os profissionais da Funed, que hoje merecem, porque eles têm doado tantos anos de trabalho nessa instituição setenária, não é, gente? 130, 133, 133, 116 anos, não é brincadeira. Então, na outra audiência, o deputado Lucas Lasmar, aqui presente, ele apresentou uns dados muito interessantes dos números da Funed, impressionantes, e nos preocupou, ficou bem claro, que esse dinheiro vai para o caixa único do Estado, e o que nós estamos observando é o sucateamento da Funed. Contradizendo as falas mostradas em gráficos pelo deputado, isso foi muito claro, mostrado, teve a oportunidade de mostrar, deputado, o presidente da Funed, ele mostrou só sucateamento, falou da falta de criação, e eu acho que isso é falta de oportunidade dos funcionários, ele falou da falta de informatização, isso para mim, da Funed, falou do LACEN, como que é feito, assim, o colega estava do lado, porque muitos saíram, mas eu acho que eu vou ficar para a defesa, então, isso é um sucateamento, claro, ele falou da questão da falta de RH, e isso é falta de concurso público, eu queria também registrar aqui o repúdio, novamente, do CRFMG, das falas do presidente, em especial quando ele falou que farmacêutico lá na Funed assina bula, assim, foi horrível, ele falou, ele mostrou, ele mostrou uns vídeos muito chocantes dos almoxarifados da Funed, falando que lá tem almoxarifados secretos, e depois eu tive a informação que esses almoxarifados estão já todos no inventário feito, e que tinham substâncias, medicamentos vencidos lá, isso é um absurdo, isso foi explicado para mim, eu acho que isso tem que ter muito respeito aos funcionários, questão de substâncias vencidas, porque isso claramente já foi falado que está na procuradoria para fazer o devido descarte, então, não são almoxarifados secretos, isso me chocou muito. Então, diante disso, eu queria, assim, pensar, e que a gente pensasse em conjunto, em caminhos para equacionar os problemas apresentados. esses problemas contrapondo ao apresentado pelo presidente e pelo deputado, que são dados que estão no portal Transparência, foram recolhidos ali, como que a gente pode equacionar isso? Então, tem muitos requisitos, a gente sabe, da Anvisa para a produção de medicamentos, e a produção do soro, das vacinas, que mudam muito rapidamente, isso é correto, e o contraponto disso aí é a lei da licitação, mas se os órgãos, outros órgãos conseguem, por que a Funed não consegue? Então, a burocracia do setor público para essas licitações tem caminhos também, que não é a privatização toda da Funed, e ele mostrou que a questão dos laboratórios que rodam o chão de fábrica em dois turnos, Farmanguinhos, Fiocruz e outros, se eles conseguem, a Funed também pode conseguir, isso é uma questão de gestão, então, fica proposto para ser estudado, então, uma criação de uma fundação de apoio para essas licitações, eu acho que estou vendo os funcionários me concordando comigo, então, eu acho que o caminho é esse, é essa criação dessa fundação como existe em Farmanguinhos, como existe em outros lugares, e eu acho que os funcionários que aqui estão, os funcionários de carreira da Funed podem assumir muitos cargos lá dentro, e ser contratados talvez os funcionários para o chão de fábrica, para esse chão de fábrica rodar em dois turnos, que foi muito falado pelo presidente, a presidenta da associação está aqui, então, tudo que foi apresentado, gente, tem solução, é uma questão de gestão, porque dinheiro tem, e foi apresentado, então, ficou muito, muito, um contraponto que o deputado Lucas poderia até falar desses dados mais para as pessoas que nos ouvem, que não escutaram, porque é importante, são números muito robustos, sabe, então, eu acho importante falar isso. O planejamento de compras, eu conversei com funcionários que me mostraram, ingesta a produção no tempo que o ministério requer, então, como que faz, como equacionar essa questão, é uma coisa muito preocupante, realmente, é as licitações do jeito que tem sido feito na FUNED, mas pode ser feito diferente, vamos buscar este caminho que eu acho que é a chave. E, para finalizar, eu vou ser breve, eu queria pedir um requerimento para a mesa, deputada Beatriz, se for possível, eu gostei muito da proposta da deputada federal Ana, que propôs a questão do complexo industrial, da Lourdes também, essa grande companheira de anos aqui no SUS, para a conferência, e eu queria propor a possibilidade de requerer uma auditoria externa e também do DENASUS para a FUNED, dentro da FUNED, uma auditoria robusta. Muito obrigada. Nós faremos os requerimentos e votaremos. Eu só queria explicar, a gente precisa vencer, fazer toda a parte da audiência e é em uma outra fase da reunião que nós podemos fazer a votação. Caso a gente não consiga fazer a votação, que tem que ter um quórum específico, já na próxima reunião, que é quarta-feira, a gente faz as votações necessárias. Mas a gente vai sair daqui já com os encaminhamentos. Vossa Excelência pediu a palavra, deputado? Sim, só para... Com a palavra, deputado Lucas Lasmar. Só para apoiar a fala, eu acho que é importante a gente falar sobre os números novamente. No ano de 2019, a Funed teve um lucro líquido, a gente fazendo a receita versus as despesas que foram investidas. A despesa está relacionada a todos os gastos, como funcionários, empresas terceirizadas, insumos e afins. Ela teve um lucro líquido de R$ 966 milhões. Em 2020, ela teve um lucro de R$ 1,2 bilhões. Em 2021, ela teve um lucro líquido de R$ 717 milhões. Em 2022, ela caiu. Ela passou para quase R$ 300 milhões e até 2023, ela já teve um lucro de R$ 172 milhões. Isso mostra realmente que a Funed tem, sim, a sua parte lucrativa. A nossa média que a gente viu aqui de gastos, ela está em torno de 30% da receita. Então, a gente vê que realmente ela é uma grande empresa. Então, está todo mundo de olho nela. E, assim, com todo respeito, eu acho muito difícil a gente ter realmente um encaminhamento produtivo com a Funed tendo a TIE como presidente, porque, na verdade, ele já mostrou que ele nem sabe onde ele está. É! E é o que eu disse no jornal, no Café com Política de Jornal O Tempo, na minha entrevista, se ele é um cargo político, manda ele para a Coab, que lá não produz casa há quase uma década, manda ele para lá, fica quietinho recebendo recursos dele. Então, esse é o caminho que a gente tem que buscar e colocar, principalmente, um servidor de carreira na Funed para ser o presidente dessa entidade. Obrigada. Me permita, gente, só defender a Coab. Na Coab também não, não é? Nós queremos política de habitação popular. Então, lá também não. Lá também não. Passam as considerações da Amíria Morato Duarte, presidenta da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fundação Ezequiel Dias, da Coab. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada à mesa, agradeço muito a oportunidade, obrigada, Beatriz, obrigada, colegas, obrigada, audiência. Eu reitero aqui que o meu nome é Miriam, eu sou presidente da Associação dos Trabalhadores da Fundação Ezequiel Dias, mas eu vou reiterar aqui que eu não estou falando em meu nome, eu estou aqui trazendo as demandas que me foram repassadas dos trabalhadores, mas, da mesma forma que eu falei na outra audiência, eu tenho histórico, eu estou lá desde 1994, então, eu tenho um pouquinho de propriedade para falar das mudanças que já ocorreram na instituição. Então, a FUNED já sofreu inúmeras mudanças e a maior parte foi para pior, elas levaram ao Estado que a gente está hoje, especialmente quando envolveu obra. Então, a gente tem motivos para ter pé atrás com mudanças. a gente, antes de pensar em mudança, a gente tem que pensar na irreversibilidade dessas mudanças que estão sendo propostas. Se começar e der errado, tem como voltar atrás? Se não tem, tem que pensar muito bem antes de começar, porque, para começar, tem que ir até o final e tem que pensar em todas as implicações, tem que prever todos os passos e todas as influências legislativas que isso vai ter. O presidente falou eu vou tirar a fábrica, a fábrica vai virar a empresa pública. Bom, isso tem várias implicações. Então, antes de ele afirmar que vai fazer a fábrica virar uma empresa pública, a gente tem que ver o que vai acontecer se ela virar uma empresa pública. O que vai acontecer com os funcionários, o que vai acontecer com as GFs, o que vai acontecer com cada coisa, para que depois, inclusive indicados as diretorias de empresa pública, não precisam nem de sabatina. Alguém está lembrando disso? Tem que lembrar de todos os problemas legais. Se lá no futuro alguém falar nossa, mas contratou sem licitação, contratou o irmão do prefeito, contratou o primo do governador, não pode. Alguém vai virar e falar não, pode sim, aqui, vocês deixaram. Lá atrás, quando vocês fizeram essa alteração, vocês deixaram a gente contratar sem licitação, sim. Então, antes de mudar, a gente tem que ver quais são as implicações dessa mudança, se isso vai ser bom para a saúde pública, não é bom para um, para outro, não. As decisões não estão sendo transparentes, estão sendo impostas, então, assim, não está tendo discussão antes e as justificativas não se sustentam. Ele quer agilidade nas contratações, etc., etc. Mas o Estado não tem agilidade justamente para evitar conflito de interesse, a burocracia não tem um sentido, se ela não tem sentido, a gente acaba com a burocracia e pronto. Se a nossa demora não tem sentido, é só acabar com a demora para a gente, não precisa colocar um intermediário para evitar esta demora. A nossa burocracia tem, inclusive, todas as legislações atuais têm piorado a nossa burocracia, têm dificultado o nosso processo de compras, mudaram as legislações para incluir ETP, que, como eu brinquei na outra audiência, para comprar uma pinça você tem que fazer uma tese de mestrado, fiscal de contrato, agora a gente tem muito mais responsabilidade, então, assim, as nossas responsabilidades estão aumentando, a nossa burocracia está aumentando, um monte de pregão da fracasso e deserto, aí o presidente fala, meu Deus, que absurdo, almoxarifados com coisa vencida, como você planeja, como você planeja se o processo leva mais tempo do que a data de validade das coisas que você quer comprar? Então, assim, aí ele fala, para isso, que a culpa é do funcionário, mas a gente não tem condições de fazer diferente. Bom, então, as evidências são que o sucateamento é de propósito para vender parcerias privadas como solução. A gente já tem atividades terceirizadas, a TI, a manutenção, e continuamos com problemas. Então, assim, é para terceirizar, a terceirização tem que funcionar, a gente tem que fazer as coisas de um jeito que vai melhorar, não adianta a gente fazer uma alteração que não vai levar a nada. Ok? Um outro problema que a gente tem é o uso político da instituição. Isso, volta ao que eu falei na outra audiência, a gente quer saber quem são todos os assessores, qual é a função de cada um e se pode haver conflito de interesse pela atividade que ele exerce em entidade privada. Isso foram inúmeros trabalhadores, inúmeros trabalhadores que me pediram para falar isso aqui. para que o Zema nunca mais fale que a FUNED é cabide de emprego, ele tem que provar que a gente não é cabide de emprego, ele não está fazendo isso. Então, agora eu vou falar dos funcionários da FUNED em geral. O presidente fala, nenhum engenheiro precisa de engenheiro, mas nenhum engenheiro quer trabalhar aqui porque aqui paga pouco. Então, ele concorda que o nosso salário é ruim, ou então a solução não é melhorar o nosso salário, não é nos dar direitos, ou ele quer dizer que quem está aqui merece ganhar pouco porque não trabalha, porque, na verdade, é isso que ele está tentando dizer, que a gente ganha pouco porque a gente merece ganhar pouco. A gente recebia, inclusive, de funcionários que, quando a gente entra na FUNED, a gente entra para o programa de desvantagens FUNED. recebi vários exemplos do programa de desvantagens FUNED, várias resoluções conjuntas que foram e várias alterações de legislação que levaram a gente a perder cada vez mais direitos. Mudou, inclusive, a regulamentação da jornada de trabalho para permitir plantão. Aí, o que, na prática, o que aconteceu é feriado virou dia normal para a gente. Em vez de... A gente está ressalvado dos pontos facultativos, tem uma gambiarra para a gente não ir em ponto facultativo agora. Então, assim, as legislações estão cada vez mais tirando os nossos direitos. Eu já falei do Vale Transporte, congelado em R$ 9,00 por dia, redução da insalubridade. Em 2018, logo antes da pandemia, a nossa insalubridade foi para R$ 132,00 por mês. Assim, quando eu fiz as contas de quanto isso dá por dia, não paga o café para a gente arriscar a nossa vida trabalhando diretamente com o Covid. Eu tenho as publicações, se alguém quiser, mas é... Todo mundo sabe. Eu tenho as atas de reunião que a gente fez com o presidente para resolver esses problemas e a resposta dele era que tem coisa mais importante. A FUNED está acabando e vocês estão querendo benefício. Só que a gente quer sim, porque é a gente que faz a FUNED. Nós somos a FUNED. O nosso salário está sendo visto como despesa para o Estado, enquanto na nossa cara o governador deu 300% de aumento para ele próprio. Sabe? Ele quer usar dinheiro público para pagar entidades privadas e para pagar o salário dele e o nosso salário e os nossos direitos básicos. Direitos básicos, auxílio creche, vale transporte. A gente não está pedindo 300% de aumento, não. Até ia ficar muito feliz. Acho que a gente merece mais do que ele, inclusive. Mas a questão é gastar melhor, não gastar mais ou menos. A gente tem que gastar melhor o dinheiro do Estado. E o presidente da Fundação Ezequiel Dias não está ajudando a resolver nem os problemas internos. Já foi citado aqui, todos os funcionários também me falaram isso muito. Ele falou que as três áreas da FUNED têm rixa, mas quem está incentivando essa rixa é ele. Toda assembleia de funcionários, todo mundo aqui está de prova, toda assembleia, ele fala mal de todos os setores e fala mal mesmo, escrachando, acabando com os setores. Aí, na hora que ele fala mal do funcionário, o funcionário fica calado, porque ele falou, não, quando ele falou mal do outro, eu concordei, não falei nada, então, agora, deixa eu ficar calado. Isso é uma tática. É uma tática. Ele fala mal de todo mundo. E, no final, ele reza e bate uma foto com todo mundo para falar que tudo que ele fez é... Inclusive, isso é uma outra coisa que incomoda bastante, porque eu garanto que quando o celular dele acaba a bateria, Deus pode tudo, mas ele não reza para Deus para carregar a bateria do celular, não. Ele vai caçar uma tomada e um carregador de celular. Então, assim, a gente não mistura as coisas. Quando ele levou um padre para entrar em um laboratório e jogar água nas coisas, se eu estivesse no laboratório naquela hora, o padre teria levado uma notificação de biossegurança, porque a gente não entra em um laboratório de isolamento viral jogando água em nada. Então, não misturem as coisas. Respeito todas as religiões, respeito muito, mas a gente não mistura as coisas. A gente não reza para Deus carregar o celular, não. A gente procura uma tomada. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, finalizando, se houver alteração, a gente tem que garantir que a mudança vai ser boa para a saúde pública. Nós, como Estado, vamos continuar no comando de setores estratégicos ou se inventar PPP, OS, etc., ou qualquer alternativa que envolve entidades privadas e o presidente grita que não é privatização, a indústria vai passar a comandar o que a gente está fazendo ou a gente continua no comando? Como foi dito aqui, é um setor estratégico. A gente não pode perder isso. finalizando mesmo, gente, eu não tenho palavras para agradecer todos vocês que vieram aqui hoje, porque eu sei o sacrifício, inclusive financeiro, a gente perde dinheiro quando a gente sai fisicamente da instituição. Então, eu agradeço imensamente, gente, eu sei o que significou para vocês estarem aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. Mais uma coisinha. Só uma coisinha. Quando o deputado for lá fazer a visita técnica com a comissão lá na fábrica, eu convido a conhecer também o LACEN e a DPD. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou passar agora as considerações à deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Bia. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, foi muito bom falar depois da Miriam. E eu fico assim pensando, a riqueza das informações que foram trazidas aqui hoje. É a riqueza de quem tem apreço pela ciência, é a riqueza de quem tem apreço pela instituição, de quem ama a FUNED e sabe a importância da sua profissão, do seu trabalho, para a promoção da saúde pública no Estado de Minas Gerais, para a promoção da vida e para a defesa do SUS. Então, gente, eu só lamento a forma como a Assembleia Legislativa se apequenou, se apequenou na última audiência pública que tinha sido proposta pelo meu colega, Lucas Lasmar, e que todos estivemos lá e denunciamos ao absurdo de fazer uma audiência a portas fechadas, onde foi falado qualquer tipo de bobagem depois que nós nos retiramos. Mas não foi dada qualquer palavra para as pessoas que, de fato, constroem essa instituição há 10, 20, 15, 30 anos, em alguns casos. São vocês que são o patrimônio de Minas Gerais. Vocês são a FUNED. e é muito importante que essa voz não se perca. Gostei, Miriam, de falar depois de você, porque já naquele dia horrível, vergonhoso para a Assembleia Legislativa, nós fizemos a proposta e aprovamos uma audiência pública também na Comissão de Direitos Humanos, onde eu sou vice-presidenta, para apurar as denúncias gravíssimas de assédio, assédio moral, e as denúncias graves de violação do princípio, inclusive, do Estado laico. E deixo à disposição aqui de vocês para que a gente faça também esse debate. Aliás, vamos fazer quantos debates forem necessários para que a FUNED seja valorizada e não privatizada. Bom, e estou ansiosíssima para o momento em que a gente vai ter, de fato, o Atie convocado, Bia, por essa comissão. Acho que vai ser um momento muito importante, porque ele não vai poder fugir do debate, ele vai ter que debater. Aliás, o governo Zema vem impedindo, e, mais uma vez, apequenando a Assembleia Legislativa. É engraçado que ele, com a oposição, não conversa. Com a gente, ele não conversa e gostaríamos até de conversar sobre os assuntos que são de interesse do Estado. Mas, segundo ele, deputado serve para tirar foto e tomar cafezinho. Vocês lembram disso, dessa fala recente dele? Nós não queremos tirar foto, não queremos tomar nenhum cafezinho. Nós queremos aquele respeito à Assembleia Legislativa, porque, de fato, não só o Felipe Atie, mas vários nomeados pelo governo Zema não passaram pelo processo de sabatina aqui na Assembleia Legislativa. E acho que nós precisamos conversar sobre isso com o presidente da Assembleia. Na medida em que nós não tomamos uma posição firme em relação à realização de sabatina, quem está sendo apequenada mais uma vez é a Assembleia Legislativa e quem está sendo violado é o povo de Minas Gerais. Porque esse é um trabalho fundamental, a sabatina, para compreender qual a motivação no gestor público de estar ocupando o lugar que ele está. Está bastante evidente que a motivação do Atie não é a defesa da FUNED, não é a valorização dessa instituição ou a defesa da saúde pública. Tem a ver muito mais com o aparelhamento vergonhoso dessa instituição, que é uma instituição mais que centenária aqui no Estado de Minas Gerais. Queria também, gente, colocar aqui algumas questões que nos preocupam muito. Nós vimos que, mesmo durante o governo Bolsonaro, o Senado conseguiu abrir uma CPI sobre a pandemia, que apurou como criminosos, indiciou como criminosos, os atos de omissão, de atrapalhar, de dificultar o desenvolvimento de vacinas, a compra de vacinas, as medidas de saúde pública. Me parece que o negacionismo que se apoderou da FUNED há bastante tempo foi responsável pela ausência do desenvolvimento de uma vacina 100% brasileira. Algo lamentável que a população toda precisa saber. É gravíssimo. É gravíssimo que, no momento em que a prioridade do mundo inteiro era o desenvolvimento de vacinas e que a FUNED, inclusive, estava sobrecarregada com a elaboração dos testes, todos aqui trabalharam muito, que os recursos que foram destinados, 28 milhões, não tenham sido devidamente aplicados. Eu penso que a gente deveria elaborar um requerimento e, quem sabe, até buscar no Tribunal de Contas, porque, de fato, me parece que esse é um ato criminoso. Estou certa, gente? É isso. E também me preocupa muito a discussão sobre o outro orçamento, para a gente dizer, não dizer que a FUNED não tem orçamento, na verdade, não tem vontade de aplicar esse orçamento, porque eles querem estrangular a ciência, estrangular a fundação, o recurso de, se não me engano, 135 milhões que foram destinados do Acordo da Vale para a FUNED. Bom, gente, recentemente, a gente teve uma visita às comunidades de Brumadinho, ali a comunidade do Tejuco. A Fiocruz fez um estudo recente sobre a contaminação do ar, da água e o impacto na vida das pessoas. e o que os estudos mostraram é que a gente tinha a contaminação de crianças por mais de cinco tipos de metais pesados em níveis alarmantes, várias doenças de pele, vários efeitos psíquicos também, que são difíceis sempre de lastrear, o impacto da mineração na saúde pública, mas lá, a Fiocruz, os especialistas estavam falando de uma situação de calamidade em saúde pública. Como que, numa situação de calamidade em saúde pública, que tem a ver com os impactos da mineração na vida das famílias das bacias hidrográficas, não pode gerar uma discussão pública com os trabalhadores e com a sociedade sobre a aplicação desse recurso, que, do meu ponto de vista, é muito pouco, mas que é um recurso importante que foi destinado a partir do acordo da Vale pela Funed. acho que a participação de vocês aqui, essas audiências públicas, tantas quanto forem necessárias, a luta de vocês pode fazer com que a gente consiga, de fato, reverter esse cenário de desenvolvimento na Funed, esse cenário de estrangulamento do serviço público, esse cenário de assédio moral, de negacionismo dentro da Funed e possa, de fato, valorizar essa que é a principal indústria tecnológica do Estado de Minas Gerais. Não é as mineradoras, e sim a Funed que produz uma economia produtiva e em defesa da vida. Fica, então, essa sugestão de que depois nós façamos a audiência na Comissão de Direitos Humanos, podemos convidar a Comissão de Trabalho também, e vamos à luta. É fora a Thier, porque esse homem não tem condição de valorizar essa fundação, é fora a Thier e pela valorização imediata da Funed. Parabéns aos companheiros da bancada, que também é a deputada federal, que estão com a gente nessa luta, e, em especial, saudar vocês aí que estão firmes nessa defesa que é de todo o povo de Minas Gerais, de todo o povo brasileiro. Vamos que vamos. Obrigada, deputada Bela. Eu passo agora as considerações do Rilke, o Rilke, que é diretor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais e também diretor da Federação Nacional. dos Farmacêuticos e Farmacêuticas. Rilke, bem-vindo à comissão. Com você a palavra para as suas considerações. Bom dia ou boa tarde já a todas, todos e todos. Prometo ser rapidinho, moçada, por conta do horário e mais falas que vêm pela frente, mas eu não posso deixar de cumprimentar aqui a deputada Beatriz, deputado Lucas, deputadas que estiveram com a gente aqui, todos cumprimentar a nossa deputada federal, a Ana, dizer, Pedro Alva, enfim, o deputado Jean, enfim, dizer da... Alohanna, a Macaete estiveram aqui também, tem mais alguém aí, porque eu estou na ponta aqui, bom, enfim, dizer da importância de ter trazido essa audiência para esse plenário, Bia, e restabelecendo aí a casa do povo que a Assembleia deva, deva ser, e da nossa indignação e, de certa forma, eu não conhecia pessoalmente e surpresa com a truculência da presidência da FUNED. Quero deixar isso bem claro. Eu falo em nome da diretoria da Federação Nacional também, nós temos vários colegas nos acompanhando pelo país afora, essa audiência através do site da Assembleia. Queria cumprimentar, então, aqueles que estão nos assistindo, mas, sem dúvida, aqui fazer um salve às servidoras e servidores da FUNED. Vocês são os verdadeiros heróis dessa luta. Rapidamente, eu já tenho 30, vou fazer 35 anos de profissão, sou farmacêutico, e, ao longo desse tempo, nós temos acompanhado a Fundação Ezequiel Dias, que nasceu a partir de uma ação abnegada do Ezequiel Dias, vocês sabem disso melhor que eu, amigo do Oswaldo Cruz, e que, no início do século passado, fez um... Ele veio ao Belo Horizonte por conta de tratamento de saúde, de tuberculose. Vocês imaginam, Belo Horizonte não está quente como está nos últimos dias, era uma temperatura mais amena, enfim. E, a partir dessa dedicação, dessa abnegação do Ezequiel Dias, é que surgiu a FUNED. Então, a missão da FUNED, pessoal, vocês sabem muito bem, eu queria só destacar, a FUNED é de uma importância, de uma missão que nos reporta à soberania nacional. O governo Zema e seus apoiadores não sabem o que é a soberania nacional. Eles, por exemplo, não devem saber que a Argentina, em 81, 82, por conta das guerras das Malvinas e a Inglaterra, aliada aos Estados Unidos e diversos países europeus, deixou de fornecer insulina para a Argentina, para o povo argentino naquele momento, e que o Brasil, em função da Biobras, produzindo insulina, é quem salvou, entre aspas, os diabéticos e as diabeticas argentinas. Ele não sabe que soberania nacional desrespeita a pandemia, agora mais recente, onde o Brasil importou de tudo menos o álcool gel. Importamos tudo. Agulha, seringa, zifas, enfim. Então, desconhece o papel do Estado. Desconhece o papel do Estado. Querem privatizar tudo. Então, quero reiterar, a missão, a importância da FUNED é bem maior do que eles imaginam. E nós temos acompanhado o trabalho da FUNED. A FUNED tem uma... Ela é superavitada, como já foi demonstrado, mas, por exemplo, o Instituto IOM, Otávio Magalhães, faz um trabalho soberbo nesse Estado, de uma importância maior. Eu tive uma experiência na sobretendida de vigilância sanitária e nós acompanhamos a ação do Instituto em relação à vigilância à saúde. Ou seja, o Estado de Minas Gerais não pode viver sem o papel da IOM, da FUNED, como um todo. e é fundamental, assim, perrengues, dificuldades, todas as instituições passam. A FUNED começou a ter dificuldade em... Criada em 1907, em 1918, com a febre espanhola, ela já teve reduzido o seu repasse de recursos. Depois, na década de 50, também, com construções, já foi falado aí, enfim. Mas também tem vitórias e tem empenho e tem investimentos importantes. Já foram citados aqui a vacina antiminicocócica, a talidomida, perspectiva agora do... Importante dizer o seguinte, acho que o deputado comentou, Lasmar, de que houve uma fala do presidente Atié na audiência passada de que a FUNED não vai ser privatizada. Mentira! Conversa fiada. No dia 7, agora, foi aprovado o decreto do governo Zema que dispõe sobre as parcerias por privadas, as PPPs. Ele está querendo dizer que não vamos vender diretamente a FUNED, mas vamos terceirizá-la, privatizá-la por dentro. Isso é claro, essa é a loja do governo Zema e de um equívoco, equívoco absurdo, do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista estratégico para esse Estado. Então, nós temos que desmontar essa fala absurda da terceirização da FUNED. Segundo, pessoal, a FIOCruz, como é que é definida a presidência da FIOCruz? Alguém sabe, não? Sabe, Bia? Sabe? É, sabe, não é? É eleição, eleição entre os servidores. Por que é que nós não fazemos isso com a FUNED? Entre os servidores dedicados, capazes, responsáveis, que conhecem melhor que qualquer um de nós? Por que não pode ser discutida a eleição? Então, nessa proposta aí de, não sei como é que a nossa presidenta do Conselho chamou de conferência, de assembleia, na FUNED, vamos forjar, elaborar, construir um processo, e ir contando com o apoio da assembleia, viu, Bela, e demais deputados, a possibilidade, viabilizar a possibilidade de eleição direta dos servidores da FUNED, que a presidenta ou o presidente da FUNED seja um dos seus servidores, servidores com tanta dedicação, assim como é na FIOCruz. Agora, para finalizar, nós estamos vivendo um outro momento no país, esse investimento aí que a deputada Ana Pimentel falou do Pacto da Saúde, um terço dele, deputada, é por complexo industrial econômico de saúde nesse país, por seis, complexo econômico e industrial de saúde. O país está vivendo um outro momento que está priorizando investimento em tecnologia e em ciência, para que pelo menos a gente saia desse tamanho, dessa dependência externa de insumos, de medicamentos, etc. Então, o momento é outro. A possibilidade de recursos, parece que são nove bilhões para o complexo industrial. nós temos esse dinheiro aí do crime, da Vale, ou alguém acha que o Estado mineiro não tem responsabilidade em relação ao que vem sendo feito nesse Estado em relação às mineradoras. É claro que temos responsabilidade. Então, eu queria destacar que a questão não é econômica, a questão é de falta de vontade política. Oswaldo Cruz, no início do século passado, combateu a febre amarela. não tinha vacina ainda. Era porque ele sabia que o vetor era o mosquito. Então, era matar o mosquito, não era isso? E morreu em 1917. Um século depois, em 2017, nós tivemos nesse país vários óbitos por febre amarela. Vocês sabem disso, acompanharam isso. Por quê? Tínhamos vacina, vacina é de 37, construída, desenvolvida pela Funed, em 37, e utilizada no município de Varginha em 1942. Mas, em 2017, nós tivemos centenas de óbitos por febre amarela. Tinha vacina, baixa cobertura. Vontade política, ou a falta da vontade política, pessoal. É essa a questão da Funed. A Funed é muito maior, muito mais forte do que essa... E, para finalizar de vez, o presidente da Funed, de Felipe Atier, para que é dista. Caiu aí, já deu, já deu linha. Está bom, está de bom tamanho, é. Vai, vai com Deus, meu filho. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Rilke. Passar as considerações agora do deputado estadual. Nosso líder... É da... É da minoria? Nosso líder aqui da minoria na Assembleia Legislativa, deputado Jean Freire. É que eu me sinto tão maioria, eu tive que falar da minoria. É isso aí, mas aqui hoje nós somos maioria. Bom dia. Bom dia, todos e todas e todos. Bom dia! Bom dia! Quero cumprimentar primeiro vocês, servidores e servidoras da Assembleia, por vocês que nós estamos aqui. Eu saí hoje cedo de Brasília, estive durante a semana inteira lá, estava com a deputada Aninha, fazendo várias agendas em Brasília, estava na Marcha das Margaridas. Eu não sei se eles sabem o que é Marcha das Margaridas, o governo aqui, eu não sei se sabe o que é Marcha das Margaridas, não sabe o que era Funed, mas hoje eles sabem o que é Funed, eu desconfio que eles sabem o que é Funed hoje. Será que sabe? Não! Será? Ah, tem interesse. Bem, quero cumprimentar a deputada Beatriz, companheiros, deputados, deputadas, nosso vereador Bruno, dizer que aqui você tem assento, seja muito bem-vindo a essa casa, seja você que faz um mandato maravilhoso, seja muito bem-vindo a essa casa. Nós tínhamos também um pedido aqui, que juntou com essa reunião, com essa audiência aqui, juntamente com a deputada Beatriz, desde 15 de junho, nós temos um pedido de audiência pública para discutir Funed, a pedido dos servidores. foi assinado por mim, coloquei à disposição de toda a bancada também. Eu, vindo do aeroporto para cá, eu estava vendo a fala de alguns e algumas, estava vendo a deputada Aninha falar que ela é uma servidora pública, professora, médica, eu também venho da área de saúde. E, quando eu era um garoto de 14 anos, e era porteiro do hospital da minha cidade, eu me lembro de um garoto, uma criança que chegou lá, picado por escorpião. E, logo, os colegas da área de saúde, médicos, prescreveu o soro, e eu fiquei pensando, eu ali, porteiro do hospital, com 14 anos, vi que aquela criança, após tomar o soro antiscorpiônico, deputada Beatriz, parece algo assim, os soros, eles parecem algo mágico, você vê a criança com a glicemia lá, alta, você vê, no caso do antiscorpiônico, a glicemia sobe muito, você vê uma criança, muitas vezes, chorosa, e tenta entender o porquê, e, às vezes, pergunta a mãe se achou algum bicho em casa, algum inseto em casa, e, logo, os sinais vitais, os dados vitais da criança, deputada Bela, levam muita gente a pensar que foi picado por um escorpião. Depois, como atendente de enfermagem, eu continuei vendo o soro antiscorpiônico, o soro antibotrópico, anticrotálico, salvando vidas. E eu ficava ali, tentando imaginar de onde vinha esse soro. eu pegava as ampolinhas e ficava lendo. E essas situações todas me estimularam a seguir em frente. E me lembro que, depois, já como médico, quantas vezes eu cheguei em hospital e não sabia, a mãe não sabia, o pai não sabia, não tinha um dado, a não ser os dados e tais. E me lembro de uma criança que o que eu achava nela, eu cheguei, peguei o plantão na cidade de Pedra Azul e eu saí de Taubim e fui fazer plantão em Pedra Azul. O único dado que eu tinha assim era uma glicemia muito alta. E já estava ali algumas horas no hospital e eu pensei assim, essa criança foi picada por escorpião. E lá, mais uma vez, o soro fazendo essa mágica. é muito bonito quando a gente vê assim muito rápido. Há poucos dias, agora, no processo eleitoral, eu recebo uma mensagem de uma senhora que estava em Jequitaí. E eu não me esqueço desse fato, ela mandou uma mensagem para mim e falou, doutor, a minha criança chegou ao hospital no dia que o Lula estava inaugurando o Instituto Federal de Araçuaí, o senhor estava de plantão, eles não conseguiam pegar a veia da criança, o senhor foi dissecar a veia para fazer o soro antes corpiônico. E eu estava saindo do hospital, já tinha vencido o horário, eu estava saindo para ver o Lula inaugurar o Instituto Federal. Eu perdi de ver o Lula inaugurar o Instituto Federal em Araçuaí, mas eu consegui dissecar a veia daquela criança e esse sorinho mágico mais uma vez fez essa mágica. E agora, no processo eleitoral, ela me mandou a foto da criança dela, que estava fazendo 15 anos. Vocês podem notar que o Instituto Federal vai fazer agora 15 anos nesse ano de criação do Instituto Federal. E ela me mandava essa mensagem que viu passando na televisão, que eu era candidato a deputado e lembrou que era o médico que disse que o havia daquela criança. Por que eu estou contando isso? Porque eu, que era um porteiro, que era um atendente de enfermais, me tornei médico e estudei na universidade, estudei no Rio de Janeiro e comecei a ver quem era... Fui presidente do diretório acadêmico Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. E aí comecei a ver de onde vinha esse soro, de onde vinha isso. Aí fui estudar isso, de onde vinha isso. E aí, quando a gente pensa que Oswaldo Cruz, que levava o nome do diretório acadêmico ao qual eu fui presidente, pede um assistente dele, Ezequiel Caetano Dias, para fundar a Funed, que de início era uma outra ideia e se tornou já visionários nessa questão da saúde. Quando pede para fundar a Funed, Oswaldo Cruz com Ezequiel Dias. Aí, quando você pensa, cada um tem o seu, tem o seu escoteiro, tem o seu assistente. Oswaldo Cruz pede a Ezequiel Dias para fundar a Funed. Zema pede Felipe Atier para acabar com a Funed. Para acabar com a Funed. Guardadas as devidas proporções, cada um tem aquele ali ao seu lado para servir, para ser companheiro e desenvolver a política. Eu não sei se aqui tem servidores do governo do Estado que têm cargos, eu cheguei agora, não sei se o governo mandou alguém aqui. Mas mesmo que mandou, com muito respeito, e com muito respeito mesmo, porque muitos que vêm aqui não deveriam vir, quem deveria vir eram outros. e eu fico tendo a empatia de colocar no lugar deles e vendo assim, e aí nós não vamos fazer o que eles fizeram com os servidores, cometer assédio, com os servidores, assédio moral, que não deixar os servidores entrar aqui, tem espaço para todos, tem espaço para o vereador, tem espaço para os servidores. Olha que auditório maravilhoso que estava fechado naquele dia, gente, que estava fechado com tudo isso. Mas eu fico tendo a empatia de pensar esses servidores, eu tenho certeza absoluta que muitos deles e delas que trabalham com cargos no governo, eu sei que muitos deles e delas devem pensar assim, poxa vida, esse povo está certo. Esse povo está certo. Sabe por que eu digo a vocês? Os heimas não sabiam o que era funédio. Vocês sabem o que eles sabem hoje, gente? Sabe. Sabe. Sabe e é por isso que quer destruir. Ele sabe. Ele sabe, eu vou dizer mais, vocês entenderam o contexto que eu estou dizendo que ele sabe. Missão da Funed, participar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, protegendo e promovendo a saúde. O Zema sabe da missão da Funed e por isso quer destruir a Funed. E por isso quer destruir a Funed. Visão da Funed, oferecer produtos, serviços e promover inovação tecnológica de forma tempestiva para atendimento às necessidades do Sistema Único de Saúde, sendo reconhecida como uma instituição de relevância em saúde pública no estado de Minas Gerais até 2026. Ele sabe da visão da Funed e por isso ele quer destruir a Funed. Olha, aqui fala de SUS, fala de saúde pública. Ele sabe. Será que ele sabe dos valores? Cooperação, eficiência, inovação, transparência, competência, compromisso, constância de propósito, ética e qualidade. Ele sabe dos valores e por isso ele quer destruir a Funed. Então eu acho que nesse tempo todo ele já sabe, deputada Beatriz, o que é a Funed. ele sabe que a maior riqueza da Funed são os servidores e as servidoras. A maior da riqueza não é o soro, a maior riqueza é quem faz o soro, é quem atua ali, são vocês. Então, por isso, ele quer destruir a Funed. Nós temos projeto de lei nessa casa que está tramitando, que pede, que autoriza o estado de Minas Gerais a ceder à União a sua titularidade junto à Fundação Ezequiel Dias como forma de pagamento antecipado da parcela de sua dívida com a União. Por que não pensar em federalizar? Vamos discutir isso. Olha, o companheiro que me antecedeu disse ali, como é feita a eleição da Funed? Como é feita a eleição da Funed? que hoje é o Mário Moreira, da Funed não, da Fiocruz, que hoje é o Mário Moreira. Olha, gente, a Funed teve presidente, presidenta, que hoje é ministra da Saúde. Fiocruz. Da Fiocruz. Da Fiocruz. É porque eu quero tanto que a Funed seja uma Fiocruz. Eu quero tanto que a Funed seja uma Fiocruz, sabe? Porque a Fiocruz Fiocruz teve presidenta, que hoje é ministra da Saúde. Lá é processo eleitoral, como diz o companheiro que me antecedeu. Por que não ser assim com vocês? Então, para terminar a minha fala, eu quero dizer para vocês, nós defendemos primeiro vocês. Vocês existem e são muito importantes para todos nós. Primeiro os servidores e as servidoras. Depois, defender a Funed como um todo. Quando a gente está lá na ponta, na visão de um médico, de um técnico de enfermagem, de um porteiro de hospital, a gente entende que SUS não é só quem está lá na ponta fazendo a saúde, que SUS é todo mundo que faz. É vocês que são do processo burocrático da Funed, é vocês que estão na fábrica da Funed. Então, só quem está na ponta, só quem já foi, já precisou de um soro, ou para fazer um paciente, ou foi o paciente que sabe a importância de vocês. Por isso, eu quero dirigir, finalizando a minha fala, ao governador Zema. Governador, a Funed existe. Creio eu que hoje, Vossa Excelência já sabe o que é Funed. Creio eu, governador, que Vossa Excelência sabe a missão, os valores, a visão da Funed. Por isso, respeite mais a Funed e os seus servidores. Um grande abraço, muito obrigado a vocês. Obrigada, deputado Jean Freire. Nós vamos passar as considerações agora do Gerson Antônio, o Gerson é um conselheiro federal e representante suplente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, junto à Funed. Gerson, bem-vindo, com a palavra para as suas considerações. Obrigado pelo convite, senhora deputada, presidente dessa mesa. Eu acho que tudo já foi dito, nós já sabemos exatamente o problema que está acontecendo. Entretanto, senhora deputada e senhores deputados que estão aqui presentes, eu trago aqui uma preocupaçãozinha que a gente precisa também investir. Nós sabemos que tem um projeto em andamento, que é um projeto da UFMG em parceria com a Funed. e esse projeto é para que a Funed faça o insumo da vacina, da Spintec, e nós estamos em um momento de preocupação, porque o recurso que foi liberado no total de 68 milhões, se não me engano, se vale a memória, 30 milhões da UFMG, 28 milhões para ser aplicado na Funed. Esse recurso de 30 milhões já está na UFMG, já está sendo aplicado, já está evoluindo a parte que cabe a UFMG executar, e o recurso que está na Funed ainda não foi implantado. São 28 milhões e que nós precisamos nos preocupar com isso aí, porque se esses dois projetos não andarem em paralelo, o que vai acontecer? Vai ficar pronta a parte da UFMG e a contrapartida da Funed não estará pronta. Ou seja, sem o insumo farmacêutico, como que nós vamos fazer a vacina? Então, eu acho que nós estamos aqui num momento muito delicado e que nós sabemos que nós temos as pessoas preparadas para essa execução, que é muito importante, a execução desse procedimento da vacina. e, paralelo a toda essa luta que nós estamos tendo aqui em relação ao futuro da Funed, nós temos que pensar no presente da ação da vacina. Já há uma... já é temeroso que esse recurso não consiga ser disponibilizado este ano mais para a Funed. Se na UFMG já entrou a metade, que são 30 milhões, já está em execução e não consegue fazer isso acontecer na Funed, para mim só há um motivo, que é a gestão. A gestão... Então, senhores deputados, eu peço, então, que nós fiquemos atentos para que nós não percamos essa oportunidade ímpar que está sendo construído no laboratório no BHTEC para a produção de vacina e nós, sem o IFA, que é a parte que entra aí com a Funed, não estiver pronto. Então, vamos ficar atentos a isso, é isso que eu peço. E da parte nossa da UFMG, da parte nossa, do Conselho Federal de Farmácia, nós estamos dando todo apoio às reivindicações. Obrigado. Muito obrigada, Gerson. Faço agora as considerações do Bruno Pedro Alvo. Bruno é vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, gente. Bom dia. Boa tarde, não é? Boa tarde. Para todo mundo. Bem rapidinho, gente. Eu estou vereador aqui em Belo Horizonte, mas eu sou médico do SUS, com muito orgulho, trabalhador da ponta, continuo plantonista de uma UPA aqui da capital, lá na UPA Pampulha. Sou médico de família e comunidade. E, primeiro, gente, como trabalhador do SUS, a gente sabe que esse ensino fossem os seis trabalhadores da Funed fazer esse movimento danado. Nós nem estaríamos aqui, gente. Então, primeiro, um salve à iniciativa de vocês de levantar a cabeça e não deixar esse trator do Zema passar sobre a Funed e sobre o SUS. Em especial, meu camarada querido, o Érico, junto com a Miriam, que a gente sabe da luta abnegada de vocês pela Funed, junto com todos vocês nessa luta, que não é só deles, que é a coletiva dos trabalhadores, das trabalhadoras, e também as nossas deputadas e deputadas estaduais, a gente, Bia, Bela, Jean, o Lucas, o Calohane, com a Macaé, que estava aqui. Esse povo é bom de serviço, não é, gente? Apesar de não ser maioria nessa casa, esses parlamentares são muito bons, boas, lutadoras e lutadores, e a gente está aqui também, graças a eles, que nos ajudaram a levantar a cabeça e superar aquela atrocidade que foi a última audiência. Mas, rapidinho, gente, segundo ponto, não tem como falar de Funed sem falar de SUS. Bia, eu queria lembrar que uma das coisas que a Funed faz, gente, dentre a missão que é essencial e estratégica para a saúde do povo mineiro, a Funed, por exemplo, gente, a gente que é médico da ponta, a gente conhece muito a Funed, além do soro, na hora dos exames, eu me lembro da leishmaniose, que é um exame que a Funed faz. A leishmaniose, Bia, é uma doença com uma altíssima letalidade, de 30% a 40% das pessoas com leishmaniose visceral morrem. Só que é uma doença de pobres, não é, gente? É uma doença da periferia, é uma doença do povo que mora nas margens rurais. Em Belo Horizonte, só em Belo Horizonte tivemos 40 casos de leishmaniose mais ou menos por ano nesses últimos tempos, com 10, 15 mortes por ano. E eu pergunto para vocês, vocês acham que se não tivesse a Funed para fazer o exame da leishmaniose, algum município ia conseguir fazer esse exame em laboratório próprio, gente? Vocês acham que o Hermes Pardini ia querer investir em fazer exame de leishmaniose? Um negócio com baixa incidência e também coisa de pobre? De igual modo, gente, se chega alguém que suspeita de malária ou bia numa UPA no centro de saúde, quem faz o exame? Funed. Se chega alguém com suspeita de sarampo, Funed. A Funed que faz a capacitação. Então, a Funed é fundamental para garantir o direito à saúde. A Funed é parte do Sistema Único de Saúde e é estratégica. Eu lembro também, gente, recentemente, nós passamos um problema no Brasil porque a indústria farmacêutica, por uma questão de lucro, resolveu parar de produzir penicilina. Vocês se lembram disso, gente? Penicilina, benzatina, o benzetacil que a gente usa hoje para tratar sífilis, Bia. Por quê? Porque não dava lucro. A moxicilina, nós tivemos crise da produção nacional de amoxicilina recentemente. Então, a Funed é fundamental porque saúde não é mercadoria. E, por isso, a gente precisa do Estado, a gente precisa de Funedes, precisamos de Fiocruzes, precisamos de serviços de saúde, do complexo industrial da saúde que tem como responsabilidade a vida e o SUS e não o lucro do patrão, como funciona no mercado privado. E um outro trabalho da Funed que é fundamental, monitorar resistências bacterianas. Hoje, eu médico, a gente vai pesquisar, como é que nós vamos tratar sinusite bacteriana, infecção urinária. A gente, muitas vezes, tem que se basear em estudos de resistência microbiológica americanos porque a gente não faz no Brasil quantidade suficiente, ainda é fundamental a gente conhecer especificamente aqui na nossa região, Bia, por uma questão de qualidade e de cuidado à população. Mas, para terceiro ponto fundamental, essa polêmica, o Zema conhece ou não conhece a Funed? Se o Zema conhece a Funed, ele é muito burro, porque é uma hindu, uma fundação como a Funed, que, além de ser estratégica para a saúde do povo mineiro, e ele, como governador, devia estar preocupado com a saúde do povo mineiro, vender, ele que diz que tem um discurso de eficiência, uma fundação que dá lucro? Como é que se justifica isso, gente? Uma fundação que dá lucro, o Lucas fazendo esse trabalho lindo, gente, mostrou para nós 4,7 bi desde 2019, e o cara quer vender a Funed? A conta não fecha, se diz que defende a eficiência do gasto público, portanto, a privatização não interessa ao povo mineiro, a privatização não interessa ao SUS, não é uma luta apenas dos servidores, é uma luta do povo mineiro garantir a Funed como um patrimônio nacional e que cresça dentro do complexo industrial da saúde do SUS. Mas, para privatizar, gente, primeiro, ele vai ter que passar por cima de vocês, dos trabalhadores, não é isso? Vai ter que... Por isso, essa prática antissindical, gente, de não deixar o Érico, a Miriam fazer a Assembleia, como assim, gente? Nós estamos vivendo uma ditadura? Não pode fazer a Assembleia na Funed? A sede moral perseguição, para privatizar a Funed, gente, ele vai ter que passar por cima do Conselho Estadual de Saúde, porque o Conselho Estadual de Saúde tem deliberação que impede a privatização da Funed, para conseguir privatizar a Funed, ele vai ter que passar por cima do Ministério Público, doutora Joseli, todo mundo conhece ela, não é, gente? É uma lutadora, já disse que tem que respeitar o Conselho, se o Conselho mantiver a posição contrária, não vai privatizar a Funed, e também ele vai ter que tentar passar em cima da Assembleia, tenho certeza que essas bravas deputadas e deputados já estão dando todos os sinais de que vão resistir. Para finalizar, gente, eu queria só fazer uma rápida passagem, um pouquinho, pelo momento que nós estamos vivendo no Brasil, bem rapidinho, porque não podemos deixar de lembrar, depois de tudo que a gente viveu na pandemia aqui no Brasil, que a gente viveu como povo, com tudo que, com todas as mortes, mas também do que a gente viveu como trabalhadores e trabalhadoras do SUS, a gente não pode deixar de lembrar que essas informações recentes, nacionais, não sei se vocês se lembram, o Mauro Cid, que é o assessor do Bolsonaro, ele começou a ser investigado pela Polícia Federal e também teve o seu celular apreendido, sabe por quê, gente? Por causa da fraude que eles fizeram no cartão de vacina, não é isso? E graças à fraude que eles fizeram no cartão de vacina, o celular foi apreendido e eles descobriram o contrabando de joias que o Bolsonaro ordenava fazer de joias da presidência nacional. Então, gente, eu estou todo emperequetado aqui hoje, vocês viram que eu vim com o meu Zé Gotinha que eu ganhei da Lourdes? Porque graças à vacinação, graças ao Zé Gotinha, graças a todas essas sacanagens que o Bolsonaro fez com a gente, da saúde, do SUS, da vacinação, muito provavelmente o Bolsonaro vai ser preso. Então, em última instância, o Zé Gotinha vai prender Bolsonaro, gente. E eu vim também com a minha camiseta do MST, muito orgulhoso, porque a direita bolsozemista, Bia tem nos alertado isso já há algum tempo, o povo do Zema está colado com o povo do Bolsonaro, né, gente? Aqui nessa casa, inclusive, aqui na Câmara de Belo Horizonte também, e eles estão juntos e misturados. E esse povo quis abrir a CPI do MST, não foi? E o que nós estamos fazendo? O MST está dando aula de reforma agrária no Congresso Nacional, está dando aula de luta social. Esse povo do Zema e do Bozo quis abrir a CPI do golpe, não foi, gente? E o que nós estamos fazendo? Dando aula para eles sobre o que é a democracia, uma investigação séria que está sendo feita na CPI do golpe junto com a Polícia Federal, destrinchando o plano deles que era dar um golpe no Brasil. E merece, nesse momento, gente, uma saudação nossa ao nosso querido, bravo, mineiro, deputado federal que está lá na CPI do golpe, Rogério Correia, acho que ele merece, gente, porque ele está orgulhando todos nós com a atuação lá. Já convido todo mundo que, na segunda-feira, dia 28, ele vai vir fazer um seminário com a gente aqui para contar todos os detalhes aqui em Belo Horizonte da CPI do golpe. e, como nós estamos vencendo a CPMI do golpe, como nós estamos vencendo a CPMI contra a MST, nós vamos vencer a batalha da privatização da FUNED. Não vai passar por cima dos trabalhadores, não vai passar por cima do Conselho Estadual de Saúde, não vai passar por cima da Assembleia, e nós vamos vencer e garantir a FUNED, pública e estatal, servindo ao SUS e ao povo mineiro. Viva o SUS e viva a FUNED! Obrigada, Bruno. Vou passar as considerações agora do Rodrigo Leite. O Rodrigo é coordenador geral de serviços, informações e conectividade do Ministério da Saúde. O Rodrigo está conosco virtualmente. Rodrigo, bom dia. Você me escuta? Bom dia. Me escuto, deputada. A senhora me escuta? Sim. Bem-vindo, com a palavra. Obrigado. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, pelo convite da Assembleia Legislativa. Eu quero também saudar a deputada Lohane, a deputada Bela Gustalves, o deputado Lucas Lasmar, o vereador Bruno Pedralva, o deputado Dr. Jean também. Quero aí também saudar a nossa querida deputada federal Ana Pimentel, que é presidenta da Frente Parlamentar do SUS. E quero saudar aí na pessoa da Miriam e do Érico, os meus colegas e as minhas colegas da Fundação Ezequiel Dias. Eu estou aqui participando dessa audiência num dever, num dever muito grande de responsabilidade, que, antes de tudo, eu sou um militante do Sistema Único de Saúde. Eu queria dizer isso. e tenho muito orgulho de ser militante do Sistema Único de Saúde. Além disso, eu sou um trabalhador da FUNED e estou, nesse momento, cedido ao Ministério da Saúde. Eu queria pegar uma fala aqui para falar um pouco sobre a FUNED, que o Dr. Jean falou. Nesse momento, o Ministério da Saúde é dirigido pela ministra Nízia Trindade, que é ex-presidenta da Fundação Oswaldo Cruz. Então, a Fundação Oswaldo Cruz deu ao Ministério da Saúde a sua ministra e outros brilhantes servidores daquela casa ali. Por exemplo, o meu secretário aqui, o Carlos Gadelha, também é da Fiocruz. E tem outros também aqui. Mas eu queria lembrar também um pouco da nossa história. A FUNED também já teve um ex-presidente que foi ministro da Saúde também, que é o Dr. Agenor. Nós temos que lembrar isso. A FUNED também tem essa contribuição. Então, o ministro Agenor já foi presidente da Fundação Ezequiel Dias. Queria lembrar isso também. Então, a FUNED também tem o seu papel grandioso, não só na história de Minas Gerais, como também na história da saúde pública no Brasil. Eu estou muito contemplado com as falas da colega Miri quando disse sobre o problema que foi dito na audiência anterior, que um dos problemas eram os baixos salários pagos para alguns talentos que o mercado paga mais. O Estado de Minas Gerais tem uma solução para fazer isso, que se chama investir no plano de cargos e salários dos servidores da saúde e dar a eles aí o salário adequado conforme o mercado. Dinheiro para isso também já foi dito que nós temos. Uma coisa que eu queria fazer, só uma correção aqui nessa audiência pública, porque eu ouvi todos os meus colégios, concordo com tudo eles. é só uma questão, parece que é só uma troca de linguagem, mas não é. E vou explicar por quê. A FUNED não dá lucro, gente. O que a FUNED dá é superávit. Empresa pública tem superávit. Por que, vamos dizer, o lucro é aquele superávit, aquela parte que uma empresa privada tem que distribui para os seus acionistas e o seu reinvestimento. O superávit de uma empresa, de uma fundação pública é aquele resultado que é maior que as suas despesas, que fica à disposição dessa empresa ou dessa fundação para que ela possa reinvestir novamente nela. Então, eu queria fazer essa correção, por quê? A FUNED é uma instituição pública superávitária, ou seja, o que ela recebe arrecada diretamente é suficiente para fazer os investimentos que ela precisa. O que tem ocorrido muitos anos no Estado de Minas Gerais há décadas, com a figura do Caixa 1, é que essa receita, esse superávit que a FUNED tem fica em poder do cofre central do Estado e é liberado em parcelas. Então, o gestor da FUNED não tem autonomia para fazer os investimentos que ela tem. Então, acho que a gente precisa resgatar esse conceito do superávit, porque esse superávit é ele que nos permite pagar as GFs, que é justa para os seus trabalhadores e também pode ser usada nas reformas que a FUNED precisa. Foi mostrado um prédio com escoras na semana passada, o dinheiro do superávit da FUNED poderia estar sendo usado no seu reinvestimento para que pudesse ter sido usado em uma imagem mais bonita. sobre a ausência também de engenheiros que a FUNED tem, eu vejo que as obras do Estado são feitas contratando empreiteiras para se fazer. Eu acho que a FUNED também pode nas licitações que podem ser feitas contratar empreiteiras para que façam suas obras. Eu queria dizer isso. E dizer mais aqui, gente, eu queria falar um pouco mais de notícia boa. Eu vou fazer um intervalo sobre a FUNED disso para falar o que o governo do presidente Lula está fazendo. Estou muito orgulhoso de participar disso, que é o programa de aceleração do crescimento. E o presidente Lula fez questão de colocar a saúde em destaque no programa de aceleração do crescimento. São 30,5 bilhões de reais que serão investidos até 2026. E o presidente Lula e seu governo sendo generoso deixou mais 1,2 bilhões, 29,3 bilhões até 2026. 1,2 bilhões ficarão para o próximo governo, seja quem for o presidente. Ou seja, após 2026 ainda tem mais 1,2 bilhões para ser investido. E desses 30,5 bilhões de reais que serão investidos na saúde, o orçamento do PAC prevê 8,9 bilhões de investimentos no complexo industrial da saúde. Gente, é só vocês colocarem no Google esse novo PAC e passear pela página, porque dá muito gosto de ver essa página sobre os investimentos que serão feitos. Vocês vão achar lá o complexo industrial da saúde. 8,9 bilhões. 7,9 bilhões serão investidos até 2026 e ficará 1 bilhão para ser investida após 2026. E quando vocês veem o detalhamento lá de como esses recursos vão ser aplicados, a primeira linha diz assim, seleção, instituições para o fortalecimento da cadeia de produção de imunobiológicos, fármacos e equipamentos. Estão destinados para a seleção das instituições para esse fortalecimento da produção de imunobiológicos para saber o que são imunobiológicos. Soros e vacinas. E aí, outros imunobiológicos. fármacos, investimento em IFAS, investimento também em remédios farmoquímicos. Então, 6,1 bilhões de recursos que estarão disponíveis para isso. Ou seja, se hoje o Estado de Minas Gerais diz que a FUNED não tem recursos para investimento, o governo Lula está destinando para todo o seu complexo econômico industrial brasileiro um grande volume de recursos e a FUNED pode participar deles. Então, nós estamos aí dizendo isso tudo aí. Gente, como um governo ele tem um olhar social e é o que nós temos conversado muito aqui no Ministério da Saúde, que é a orientação do presidente Lula, o seu comando da ministra Nunes, em especial que o secretário Carlos Gadeiro é o seguinte, a economia tem que estar a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço da economia. Por quê? A economia a serviço das pessoas e as pessoas dizendo da saúde as pessoas saudáveis fazem rodar a economia, tira o país da crise, tira tudo. Minas Gerais, agora falo como mineiro, tem um grande problema que é o problema da mineração, da mineração predatória. Nós já perdemos dois rios importantes aí, temos perdido as montanhas. Eu mesmo acompanhei a luta e tenho visto a luta aí para a defesa da Serra do Curral e outros patrimônios naturais aí do Estado. Nós estamos dizendo o seguinte, o Complexo Econômico do Estado da Saúde que a FUNED faz parte é uma oportunidade para que Minas Gerais, eu já disse no passado, inclusive, como dirigente, é uma oportunidade para que Minas saia do ciclo do minério, ciclo da mineração e entra no ciclo da indústria do século XXI, que é o desenvolvimento industrial sustentável e a FUNED tem grande potencial para isso. Dizer para vocês que a FUNED precisa do Brasil, mas o Brasil também precisa da FUNED. Então, quero dizer para as colegas, para as deputadas, deputadas, não desistam desse sonho. E para finalizar aqui, eu quero voltar um pouco na história, na nossa história, que eu acho que é muito importante. os colegas sabem que a doença de Chagas foi a primeira doença parasitária que teve o seu ciclo, o ciclo dela completo, descrito. E foi feito isso no Brasil e isso foi feito a partir de Minas Gerais, a partir de La Sance e Bambuí. E Bambuí, inclusive, ainda tem um centro avançado que é comandado pela Fiocruz, que o Emanuel Dias e outros tantos ali, estudados, estiveram ali, esses todos passaram pela FUNED. Eu queria ler, isso está na página 104 do livro que conta a história da Fundação Ezequiel Dias, que foi feito para comemorar o seu centenário. Na página 104 diz o seguinte aqui, o trabalho de Bambuí, iniciado por Amilka Martins, prosseguiu com Emanuel Dias. Lembrando que Emanuel Dias era filho do Ezequiel Dias e pai do nosso professor João Carlos Pinto Dias, também, que a gente homenageia, inclusive, com o nome da Biblioteca da FUNED, que se encarregou da sua administração. Embora a Amilka Martins ainda trabalhasse no Instituto, não continuou à frente dos trabalhos e o centro ficou ligado ao Instituto Oswaldo Cruz, ou seja, a FUNED perde aquele centro nesse momento. Martins atribuiu seu afastamento ao governador Benedito Valadares, que não o queria por lá e o proibiu de ir a Bambuí. No depoimento de Martins, pode-se perceber um dos motivos da decadência das pesquisas no Instituto, as decadências da pesquisa na FUNED naquele tempo, tá, gente? Martins, assim, culpabiliza Valadares. O Benedito Valadares, que dá, inclusive, nome a uma cidade aí de Minas, claro que não gostava de Minas. Ele dizia que o pessoal do Instituto Ezequiel Dias era vagabundo e que espetava um inseto num alfinete e ficava o dia inteiro olhando para o bicho. A decadência do Instituto começou exatamente com a ascensão de Benedito Valadares ao governo de Guedes. A princípio, ele quis fazer uma coisa muito grandiosa, um Instituto que produzisse sobretudo sonos e vacinas para uso veterinário. Ele não dava muita importância ao homem porque o que rendia dinheiro era o bicho, era o boi. era o porco. Como eu estava proibido, era bambuí. O Emanuel foi sozinho e assumiu a direção do posto. Continuei trabalhando com a doença de Chagas e pouco depois passei a me dedicar a pesquisas sobre esse que se fosse a massa. Então, quero dizer aí, colegas, não desistam da funete. Os beneditos passam e nós permanecemos. a grandiosidade de sermos servidores públicos que enfrentamos concursos públicos é que nós temos estabilidade e essa estabilidade é a grande defesa das instituições de Estado. Eu disse na semana passada e repito, nós não temos que tirar a política do debate, nós temos que politizar muito o debate porque a saúde é uma política importantíssima disso. Então, vamos defender a saúde pública, vamos defender a Funédia, vamos defender o SUS, porque o SUS na pandemia há e do Brasil se não fosse o SUS. E dizer mais, o governo do presidente Lula quer 70% da produção, daquilo que a gente precisa para a saúde no Brasil, porque ele sabe que a saúde é um importante vetor de desenvolvimento para o Brasil. Então, sigamos juntos, estejamos juntos, viu? E dizer o seguinte, a Funed é uma instituição de trabalhadores. Vencemos no passado, venceremos no futuro. Essa instituição que venceu Benedito Paladades, que venceu a crise do soro e que deu soro para o Brasil, que não deixou o Brasil ficar sem talidomida e que hoje dá vacina de meningite C e que já salvou a vida de todo mundo. Parabéns a todos, parabéns, deputada Beatriz Ferqueira, parabéns, deputados e deputadas. Um grande abraço, vereador Bruno, um grande abraço aí, colegas e colegas que estão aí representando. Muito obrigado. Rodrigo, nós que agradecemos, sinta-se abraçado. Esse mundo virtual dá uma dificuldade, do abraço físico, mas sinta-se abraçado. Eu quero lembrar a todos que estão acompanhando essa audiência da importância sua quando nós fizemos a luta em defesa da FUNED na primeira gestão do governo Zemo e na legislatura anterior. Nós podemos estar aqui hoje debatendo e defendendo a FUNED porque teve muita luta nos últimos quatro anos. Eu vou fazer o recorte dos quatro anos, porque, quando nós começamos, o governo Zemo não queria nem a FUNED nem a escola de saúde pública como elas existiam. Existia um claro projeto para a sua substituição e para o seu fim. E aí nós começamos a fazer agendas propositivas da ciência, já fizemos uma visita técnica à FUNED à época, fizemos uma homenagem à FUNED, que foi recebida aqui na Assembleia Legislativa, e lutamos contra aquele... Era o CMC, gente? O que era aquele CMC? Era o fim da FUNED, era o fim da escola de saúde pública. Então, este projeto que nós estamos discutindo aqui hoje dos caminhos da FUNED, nós já o enfrentamos. Eu vou fazer um paralelo com o que nós enfrentamos na CEMIG. CEMIG, o governo Zemo quer privatizar, vocês sabem disso. Na primeira legislatura, ele não conseguiu ter, não teve condições de avançar com essa pauta aqui na Assembleia Legislativa, porque depende de votação aqui. Como ele não conseguiu fazer a privatização, ele começou a atuar por dentro da CEMIG. Então, nós estamos falando da gestão da CEMIG. Nós tivemos tantos problemas na gestão da CEMIG que nós tivemos condições de instalar uma CPI à época, uma comissão parlamentar de inquérito que investigou 34 contratos, 29, inclusive, nem eram de Minas, eles eram de São Paulo, um era de Nova Iorque, outro era do Rio, e o que sobrou era de Minas Gerais, porque nós identificamos na CPI um grande aparelhamento do Partido Novo dentro da CEMIG. Então, aquilo que o governo Zemo não conseguiu fazer, que foi entregar a CEMIG para a iniciativa privada, para os seus colegas do Poder Econômico, ele começou a fazer por dentro e começou através da gestão que foi se tornando cada vez menos pública e cada vez mais a serviço de grupos econômicos. Vocês veem alguma semelhança? Gestão. Para que rumo está a gestão? Agora, para que rumo está a gestão da FUNED? Porque, às vezes, não consegue aprovar uma mudança na legislação aqui, mas vai alterando de forma tão estrutural os rumos da gestão que vai tornando-a cada vez menos pública, sem fazer a privatização direta. Então, às vezes, nós escutamos, como foi dito aqui em outra audiência, não tem a privatização. Você tem vários caminhos para a sua privatização. Esse modelo de gestão que está sendo denunciado nessa audiência evidencia os caminhos que se quer, que o governo Zema quer para a FUNED. Então, lembrar da sua trajetória, Rodrigo, nessa história recente. Nós podemos defender a FUNED aqui hoje porque teve muita luta no primeiro governo Zema contra a sua extinção, transformação em outras coisas que eles tentaram nos convencer, mas o projeto de lei do CMC sequer saiu da Comissão de Constituição e Justiça, porque aqui na Assembleia nós temos lado e nós defendemos a FUNED, sabemos o que é a FUNED e a defendemos. Então, o bloco de oposição foi responsável para impedir o avanço dessa proposição aqui na casa. Eu vou passar agora... para o Rodrigo. Deixa eu só passar para a Regina antes, para a gente fechar os convidados, porque a nossa proposta é votar os requerimentos hoje, sair daqui com os encaminhamentos votados, está bem? Acho que dá uma efetividade à audiência. Sim, dá uma efetividade à audiência. Eu vou passar para a Regina de Almeida, que é a chefe de gabinete da Fundação Ezequiel Dias, para as suas considerações. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente aqui de cumprimentar a mesa na pessoa, excelentíssima deputada Beatriz. Deputada, e agradeço a sua deferência, respeito para conosco aqui, a oportunidade também de falar. Também cumprimento os servidores da FUNED, pelos quais eu tenho muito respeito, aqueles que tiveram oportunidade de conviver comigo já nesse curto período de a gente trabalhar, seja nessa oportunidade, seja em outras. Eu já estou nesse meio da ciência, tecnologia e inovação há um tempo. Conheço muitos da época de FAPEMIG, o próprio doutor Rodrigo Leite, fomos parceiros na luta pelo Marco Legal de Ciência e Tecnologia. E depois também no CNPq, o que eu pude ajudar as nossas instituições do Estado, também a gente colaborou de lá do âmbito federal. Então, agradeço a todos vocês. Um cumprimento especial aqui aos nossos diretores que estão presentes, que vieram acompanhando também para representar a FUNED. E muito importante dizer que, em sua maioria, 75% dentre os quatro diretores são servidores de carreira do Estado. O doutor Glauco, que é esse diretor da DION, do LACEN, que nós temos, que foi tão citado aqui, vários exemplos de trabalho que são do LACEN, de efetividade desse trabalho. Nós temos a Ana Paula Cordeiro, que é a nossa diretora industrial, também servidora lá da FUNED, há mais de 16 anos. Já decorei isso. E temos aí o Dmitry Assis, que é PPGG, nosso DPGF, está aí acompanhado pela sua diretor, chefe de divisão de planejamento, orçamento e parte de finanças também, que é a Rosângela, muito competente, servidora também da casa. A Irene também, com currículo para a Irene Arantes, que é muito competente também, e tem esse currículo para ser uma diretora da DPD, que é de Pesquisa e Desenvolvimento. Dizer também que, lá no gabinete, graças a Deus, eu cheguei e conto com uma equipe muito competente de servidores assessores, servidores da casa, alguns cedidos da FUNED, outros cedidos da FAPEMIG, em sua grande parte, que já estavam lá, outros que só se deslocaram de outro setor e que estão agregando muito com esse conhecimento, com essa dedicação, eu também estou no Estado desde 2010, para servir, porque servir é realmente um dom, onde a gente se dedica, e no Executivo a gente tem que pôr essa mão na massa e sempre dar a cara a tapa, mas sempre ficar à disposição da instituição. Desde que eu cheguei na FUNED, eu expressei a importância dessa instituição, não só para o Estado de Minas, como o quanto ela é importante, eu entendo que ela é importante para a ciência, tecnologia e inovação, porque eu já a conhecia. Então, essa instituição, eu acho que foi um consenso aqui da importância dela para o Estado, para o Estado de Minas Gerais. e talvez a gente tenha que refletir com muita cautela, como a Miriam bem colocou aqui, as decisões futuras. Se federalizar, ela vai ser importante para o Estado? Ela vai ser importante para a União? Será que ela vai ser importante? Será que ela vai agregar outras instituições? Então, acho que isso faz parte desse debate para os servidores também. nós temos também que lembrar com muita clareza que a Dion agrega o LACEM, que é um laboratório central do Estado de Minas Gerais. Todos os estados do Distrito Federal precisam ter um laboratório. Então, em hipótese nenhuma, o LACEM pode ser federalizado. Acho que isso também tem que ser consenso. E nós temos lá essas três atividades importantes, relevantes para o SUS, para a pesquisa, que é a DPD Pesquisa, que é a Dion, laboratório, sobretudo, e a ADI, com a indústria. E realmente nós precisamos de rever, de alguma forma, com a participação, esse modelo. Nós precisamos de rever com o debate, com a participação, com o respeito, que é o que eu tenho por vocês, espero que tenham também, esse modelo. Foi algo que eu trabalhei muito, a revisão de estruturas e modelos. Nós trabalhamos na FAPMIG e muito no CNPq também, de forma que essa máquina e que a engrenagem possam ser um pouco mais solta para fluir, para fluir e para que os serviços possam ser entregues com qualidade. Eu realmente, desse período que estou na FUNED, que são três meses, eu desconheço essa questão da privatização, ela tem sido trazida de fora para dentro, de fora para dentro. O que eu vi que foi feito foi um diagnóstico da situação da FUNED, o entendimento da necessidade de se separar unidades, de criar unidades diferenciadas. e o que foi citado aqui do decreto de IPPP, é um decreto para a CEINFRA, é um decreto para a CODEMIG, é um decreto para o Estado, é um decreto para a FUNED, e o recurso da Vale, que não está no caixa do FUNED, não entrou no caixa do FUNED, assim como o recurso da FAPMIG, sede também, 28 milhões da vacina, também não entrou no caixa da FUNED até hoje. eles estão em estudo de projeto para a obra, para a DION, não é para a FUNED como um todo, para a obra. Então, é importante que essas coisas sejam clareadas. Os problemas da FUNED ditos aqui, e acho que muitos deles muito bem colocados, não surgiram este ano, não surgiram recentemente, são problemas antigos, a própria fabricação de soro, ao que consta, ao que tem relatado, ao que tem documentado, são sete anos. Então, assim, nós temos que também ter uma razoabilidade e temos que batalhar em conjunto para que algo de melhor possa ser feito. Eu acho que apontar o dedo e sempre estar culpando, não é como nós vamos resolver, mas sim trabalhando em prol da FUNED. Então, é importante dizer que eu, do meu ponto de vista técnico, técnico, simplesmente técnico, zero político, adianto isso aqui para vocês, eu repito que é importante ter o respeito. Nós temos a ideia, junto com a assessoria de gestão estratégica, de fazer um estudo detalhado, ver quais são os caminhos, quais são as possibilidades para que a FUNED seja efetiva. Mas não tem uma decisão, não tem uma decisão que foi tomada, não tem uma decisão que está posta, mas tem o interesse de que ela seja construída da melhor forma possível e com todo o controle social, controle interno, controle externo, controle político, controle de legalidade, que deve ser feito e que será feito com certeza. Então, não há nenhuma inocência nesse sentido. Então, são essas questões que o deputado gostaria de colocar e dizer também que a nossa Rosângela aqui, servidora da casa, ela preparou um esclarecimento muito rápido, são três slides sobre a questão orçamentária, que ela tem sido muito questionada, o Rodrigo até falou aqui do superávit. Eu gostaria muito que ela tivesse a oportunidade de apresentar, porque nós nos inscrevemos, os quatro diretores e ela, para fazer esse esclarecimento, se você iria entender que é prudente, que é pertinente, senão nós apresentamos nesse requerimento do deputado Lucas Lasmal, daqui da própria mesa, essa informação. Mas está muito esclarecedor, e acho que é importante, porque vai trazer muita transparência, e são dados que ela, técnica também, e toda a equipe técnica orçamentária preparou, e são servidores da casa, e são de vários anos, não é desse momento somente. Se você achar que é prudente, interessante, nós estamos à disposição para mostrar. Eu te agradeço. Eu acho que seria interessante nós combinarmos o encaminhamento, porque a nossa expectativa aqui, com todo respeito a toda a direção que está aqui conosco, da FUNED, eu fiz menção a todos no início, mas nós tínhamos um foco desta audiência, e era um foco em que a presença do presidente não era... Vou mudar. A ausência do presidente não era possível, e ele optou pela ausência. Então, acho que nós focamos nessa audiência, em terminar de ouvir os convidados, e acho que, como nós vamos fazer várias discussões da FUNED, estou propondo que nós façamos uma audiência exclusiva para fazer o debate sobre a questão financeira e orçamentária. Porque, se nós colocarmos essa discussão aqui agora, nós abrimos muitas questões e não conseguimos focar. Eu acho que vale a pena uma audiência aqui na comissão, e aí não é com a convocação do presidente, que vem a equipe técnica, a pessoa responsável, eu já coloco, inclusive, no requerimento, para que a gente aprofunde esse debate. Eu acho que vale a pena. Eu sou muito fã de aprofundar os debates, o debate com o conteúdo, a gente contribui para a função do legislativo. Então, queria deixar essa proposta de encaminhamento, com todo respeito a toda a equipe que veio, mas a gente tem um foco hoje. E aí vamos nos dedicar mais à questão financeira e orçamentária em uma audiência específica, porque a apresentação vai gerar o direito dos parlamentares também perguntarem, tentarem se aprofundar. E aí a gente está com um foco hoje um pouco diferente. Então, eu vou deixar esse encaminhamento, vou propor o requerimento, e a gente agenda essa audiência para cuidar desse debate financeiro e orçamentário. Está bem? Regina, se tem... Certo. Não, tudo bem. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou passar agora as considerações do Érico. O Érico Kolenka, diretor-executivo do Sinti Saúde, é o nosso último convidado aqui da mesa. Na sequência, a gente tem uma inscrição da Eliana Marta, que nós vamos ouvi-la. Vamos encerrar essa parte da audiência e votaremos os requerimentos na sequência. Já está tudo aqui organizado. Está bem? Érico, com a palavra para as suas considerações. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todo mundo que está presente. É isso aí. Eu estou muito confortável de estar aqui hoje, gente. E eu optei por falar por último, porque eu acho que, na semana passada, na audiência, o presidente da Funed meio que deixou meio claro que o maior problema da Funed é o sindicato. Vocês ouviram essa fala dele? 35 anos atuando contra a Funed. E eu queria, porque quase tudo, grande parte do que eu falo no cotidiano, nos nossos boletins, na nossa assembleia. Está aqui. O sindicato faz esse trabalho de compilar tudo o que vocês estão pensando, a gente está trabalhando junto e transformar em política. Mas isso é... Nós somos a voz, a representatividade. Quem é o sindicato sem isso aqui? Não é nada. Então, nós estamos aqui para representar. Então, não aceito essa crítica. Nós estamos aqui para falar que o sindicato atrapalha a Funed, é falar que os trabalhadores da Funed atrapalham a Funed. Isso é mentira. Nós construímos a Funed. A Funed podia nem existir se nós não estivéssemos fazendo essa luta cotidiana. Eu estou confortável aqui, gente. Não é só por causa disso, não. Não é só por causa de vocês, não. É porque essa mesa aqui, eu milito há muitos anos com ela. Conheci o Pedralva há mais de 10 anos na frente contra a privatização, mais de 10 anos lutando junto, fora a PPP junto, não é, Pedralva? Conheci a Bia nas greves do Sindicato, junto com o Sindicato de Saúde, greve da educação, não é? Reuniões chatas, discutindo e tal, indo para a rua. Nós militamos junto com a Bela, fazendo ocupação urbana para garantir direito à moradia nessa cidade. Sabe? Com a Lourdes, que estava aqui antes, no Conselho Municipal, que ainda voltei hoje, mas estou aqui muito confortável, porque estou em casa... Porque esse pessoal que está aqui é o pessoal que luta por direito. E o direito à saúde é uma das discussões mais importantes. E a pandemia mostrou, acho que para o país, qual é a relevância da saúde pública. Eu não vou falar de novo o que eles já falaram. Hoje eu quero fazer um debate um pouco diferente. Sabe? Eu acho que a FUNED... Eu vou ler, eu nunca li isso em público aqui, mas eu vou ler, porque às vezes nós ficamos focados demais no problema. Qual é a missão da FUNED, gente? Participar do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, protegendo e promovendo a saúde. Está aqui indústria farmacêutica? Está aqui laboratório central? Está aqui pesquisa especificamente? Não. Faz parte? Claro. Mas a missão da FUNED é muito maior do que ela cumpre. Muito maior. Nós pegamos o que o Estado determina que é a nossa parte, mas a nossa parte fundamental é ser um órgão de ciência, tecnologia e saúde para o SUS. Para o SUS, não só o SUS mineiro, o SUS nacional, não é isso? O Sistema Único de Saúde. Então, se o Sistema Único de Saúde determinar, na sua conferência, debatendo com o povo brasileiro, com a gestão, com os trabalhadores, que a FUNED, a partir de amanhã, vai trabalhar com dados epidemiológicos para prevenirmos a próxima pandemia, se tiver, ou se o Covid voltar, tem centro para nova aí, e vamos trabalhar isso, se isso for determinado, nós vamos fazer. A FUNED começou produzindo o quê, gente? Análise laboratorial, não era isso? Lá atrás, fazer análise, tuberculose e tal. Depois, o que ela começou a fazer, gente? Produção de soros, porque era o que a saúde pública precisava. Estava faltando, o mercado não produzia. A gente vai produzir soro antiofídico, soro antiscorpiônico e o que tiver. Não é isso? Depois, precisava de pesquisa em saúde? Vamos fazer a DPD, criou-se a DPD. Nós construímos e estamos aí, firme e forte. O SUS nasceu, precisava de atenção primária, pressão básica, faltava medicamento básico no posto de saúde. O que a FUNED virou? Vamos construir fábrica de medicamento, a unidade 1, nós lá dentro, pessoal da DI, produzindo tudo o que precisava. A gente tinha um tijolo, gente. Na época, lembra aquele tijolo? Tijolo, eu não chamo de livro, era um livro marrom, que parecia um tijolo com a quantidade de medicamentos que a FUNED produzia. Eu não conseguia andar com ele, era pesado demais. Era pesado demais, a gente produzia. O que era? Líquidos, sólidos, semissólidos, não era isso? O que aconteceu, gente? Mudou-se a estratégia. Não, nós não vamos mais produzir medicamento básico. Um centavo só. Mas espera aí, um centavo eram bilhões de medicamentos. Mas é um centavo. Eu peguei no portal Transparência aqui, eram centavos que a gente envia, mas o custo era mais baixo ainda. Então, tinha superávit. A FUNED se bancava, mesmo com esse dinheiro, se bancava e produzia para o SUS. Porque todo, cada um desses bilhões de medicamentos que a FUNED não produz, quem está produzindo, gente? Quem está produzindo, gente? Ou parou de produzir? Como é que está lá, quando a gente entra no posto de saúde? Está escrito FUNED na caixinha? Não estão, não. O que está escrito, gente? Estou colhendo a assinatura ainda. Várias, 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 várias indústrias farmacêuticas, não é isso? Então, o que ganhou com o desmonte das fábricas da FUNED? Qual era o objetivo disso? Nós sabemos. São bilhões de medicamentos da iniciativa privada no SUS. A gente é acusado de ter destruído a FUNED, o sindicato, mas, quando começaram o projeto da PDP, a gente falou, cuidado, a iniciativa privada não tem interesse em transferir tecnologia. É o lucro deles, gente. O que eles vão transferir para a FUNED, gente? Eles vão transferir a tecnologia de embalagem. Por quê? Onde eles ganham de verdade? Não é na produção do biológico? Não é no envase? Não é aí que eles ganham o superávit deles? Nós estamos bancando o superávit deles. Se vocês pegarem no portal Transparência, vocês vão ver. É facinho, é só clicar lá. Vocês vão lá. 30% das despesas da FUNED é o quê? Terceirizada. Coloca lá, clica mais uma vez, você vai ver quem que é. Lá, em 2007, era quem? Era a Blanve. Depois, um pouquinho, quem foi? Nova Artes. E agora é quem? GSK. O maior custo da FUNED é o quê? Pagar a terceirizada privada, garantir os lucros da iniciativa privada, sem licitação? Sim, sem licitação. Vem direto para o Ministério Público, o Ministério da Saúde. Não é isso? Nós sabemos disso. E quero que... Gostei demais da investigação do LAS, mas nós já tínhamos esses estudos também. 3,3 bilhões de superávit em quatro anos, que não viraram, de forma alguma, uma nova indústria farmacêutica de alta tecnologia na FUNED. Não viraram, porque não quiseram. Não quiseram. Por que falta dinheiro? Eu quero ouvir. Falta dinheiro, gente? Mostrou aqui que tem dinheiro. Não é isso? Falta servidor? Às vezes falta, porque não tem concurso público. Tem 10 anos que não temos concurso público. O último concurso foi em 2014. Não é isso? Falta. Falta gente motivada? Falta. Nosso salário é baixo? Eles sabem. Por quê? Nós pedimos 30% do reajuste que nem recompõe a inflação direito. Eles não querem. Para eles, 300%. Para nós, nem 30%. Nossa carreira está lá. Não avança nada. Aí, depois, quer contratar engenheiro pagando 10 mil. Mas nós ganhamos dois, três. Se o nosso salário fosse 10 mil, talvez os engenheiros quiserem fazer o concurso, se abrisse o concurso. E vamos falar de engenharia? Gente, é possível construir uma unidade de urgência em saúde sem médico? É possível fazer uma cirurgia sem médico, por exemplo? É possível produzir medicamento sem farmacêutico? Vocês acham que é? E vocês acham que é possível construir fábricas sem engenheiro? É possível? A FUNED tinha um negócio. Tinha três negócios. Produção de ciência e tecnologia, laboratorial e produção farmacêutica. Nós não tínhamos nenhum conhecimento para produzir fábrica. Tirou-se as nossas fábricas e falou agora, se vocês quiserem produzir vacinas, vocês que aprendam a produzir uma fábrica. Vão ter que construir uma fábrica. E nós vamos colocar uma... Vou falar o nome. Vamos colocar uma empresa para ajudar. E aí vocês vão pagar caro, mas muito caro, porque são bilhões, gente. São bilhões. E você acha que essa empresa tem interesse realmente em ensinar a gente a produzir biológico? Sendo que os bilhões que a gente entrega para eles todo ano dependem disso. Sinceramente, a gente está discutindo privatização aqui. Não é só privatização da FUNED inteira. Não, porque eu não queria discutir federalização, não. A federalização se tornou uma necessidade quando a discussão é privatização da DI. Se o Estado organiza a demanda... Por quê, gente? Sinceramente, vocês acreditam que toda demanda de remédios desse país está sanada? Não existe vazio assistencial de componente básico, estratégico, especializado? Claro que não. É só ir nos conselhos de saúde do país inteiro. E eu tenho feito isso aqui em Belo Horizonte, no Estado. Tem vazio. Mas existe organização dessa demanda? Não. Por quê? Não há interesse em descobrir os vazios para poder falar que essa responsabilidade é do SUS estadual. Porque o SUS estadual não tem interesse nenhum na assistência farmacêutica estadual. Dez anos atrás, tomou-se essa decisão. A FUNED é parte disso. Quando descentralizaram o dinheiro para os municípios, falaram que vão te dar o dinheiro, vão mandar o medicamento, mas não. Eu falei na época, tem boletim, eu posso recuperar, vai dar errado, a FUNED vai fechar as fábricas. Porque, se não tem demanda do Estado, a demanda é da União. Se a demanda é da União, nós vamos ter que pagar a União. Então, quer dizer, para que a União vai pagar mais caro? A discussão da federalização é essa. para mandar a gente produzir, aí eles pagam mais caro, aí o dinheiro fica no Estado, ele escolhe para onde ele vai mandar. Se ela pode mandar diretamente a gente fazer. Entrega o sumo, põe 100 milhões lá e tira um bilhão para a União. Essa é a discussão, é até economia para eles. Então, a gente quer discutir isso, porque participar do SUS, participar do SUS é construir o SUS. A gente quer perguntar para essa gestão, qual é o plano de gestão dessa gestão? Por que falar mal do que do passado? Tudo bem, todos que chegam lá, passam um ano falando mal, não aprendem nada e vão embora. A gente quer saber qual é o plano. E esse plano foi pactuado no SUS, nas conferências? O que as conferências falaram que tinha que ser produzido na FUNED? A FUNED foi lá escutar? A FUNED foi lá no SEIS discutir o Complexo Industrial de Saúde, com o Rodrigo, inclusive, para discutir o futuro da FUNED e da produção pública de medicamentos? Não, está tomando decisões a partir de, igual ele falou, os incêndios, os incêndios. Mas eu tenho muito medo desse discurso, quando quer atacar os servidores. Eu tive o meu crachá bloqueado pela primeira vez, não tenho crachá na FUNED, não posso entrar na FUNED, sou trabalhador da FUNED, tive audiência pública, como disseram, público do trabalho ontem, e eles disseram, você é trabalhador e você vai entrar. Você vai entrar. E eles vão ter que dar um jeito de fazer você entrar. Porque você é da casa, o seu trabalho é sindical. E eu vou estar lá, espero que semana que vem eu esteja. Mas não é só isso, gente. Três ônibus, na semana passada, dois ônibus entraram na... Bia, dois ônibus entraram na semana passada na FUNED para buscar os trabalhadores. Eles entraram dentro da FUNED, dois ônibus, sabia? Eu não posso entrar, os dois ônibus entraram, os nossos ônibus, dois ônibus, a gente contratou para levar o pessoal para trazer para cá semana passada. Sabe o que aconteceu com os porteiros? Dispensados. Dispensados. Foram retirados, porque deixaram os ônibus da FUNED entrar. Agora, eu vou perguntar para vocês, gente, que estão aqui. O que aconteceria se eles pudessem dispensar todos vocês? Não é pessoal, gente. É político. Se vocês estão aqui para proteger e tem alguém querendo... Não é destruir, não, gente. Não é sobre destruir, é sobre lucrar com isso. Tem toda uma iniciativa por trás, querendo fazer dinheiro. Esses bilhões de superávit da FUNED, tem muita gente de olho nisso, Lasmar, não é? É claro que tem. É claro que tem. É óbvio. Isso é o capitalismo. Eles precisam disso. O Estado tem que ser parasitado por essas empresas. Ou destrói ou parasita. Eles não conseguem destruir, vão parasitar. E é isso. A FUNED não pode se transformar nisso. Perfeito. Desculpe, é porque é tanta coisa para falar. Mas é isso, gente. Eu acho que, os encaminhamentos que propomos é que nós queremos discutir a federalização, mas não precisa, não. Não precisa. Nós queremos discutir a federalização se tiver um projeto melhor de responsabilização do Estado, de pactuação com a DI para a produção farmacêutica. E sobre o IOM eu não falei, eu não falei, mas eu tenho que concluir. E eu quero deixar claro, já falei isso aqui outras vezes, a FUNED não precisa de dinheiro sujo de sangue e de lama. Nós temos esse dinheiro, 200 milhões tem no nosso orçamento para poder reconstruir o prédio do IOM. Esse dinheiro é sujo de lama e de sangue, e deveria estar sendo destinado para reconstruir a política, reduzir os danos da mineração nesse Estado, controlar para que não haja, nunca mais aconteça. Não é isso? A FUNED não precisa disso. Não precisa. Nós nem pedimos isso. Mas nós queremos sim o LACEM, reconstruído, reformado, sim, valorizado. E é por isso que nós estamos aqui. Agradeço demais. Vamos fazer outras audiências públicas. E, assim, infelizmente o Felipe não veio. Semana passada eu não consegui debater com ele, essa semana também não. Mas espero que na próxima nós possamos debater, que ele possa respeitar a FUNED, respeitar a história da FUNED, valorizar a FUNED e pactuar como sede da saúde com a Secretaria de Estado, o nosso futuro, um futuro junto com o SUS, que é a saúde pública do povo brasileiro. Obrigado. Obrigada, Érico. Nós já estamos finalizando o protocolo dos requerimentos, nós vamos votá-lo em dois minutos. Então, eu queria pedir a Eliana Marta dos Santos. Cadê a Eliana? Está inscrita para falar. Cadê a Eliana? Eliana, ou aqui, ou aqui no... Eu preferia que você viesse aqui com a gente, fazer a sua fala. Mas eu preciso mesmo, eu tenho quórum aqui para votar. Então, não era bom a gente sair daqui com as coisas votadas? Então, nós vamos votar. Aí eu vou te pedir só uma intervenção, um pouco curtinha, para a gente conseguir votar, enquanto a gente tem quórum aqui de votação. Está bem? Colegas, deputados, para não estender, eu queria falar de uma parte mais afetiva, porque todo mundo falou da importância da Funed e tal. Eu queria lembrar, quando existe, o Bruno já foi, que é do meio ambiente. Uma calamidade. Aqui em BH, no Brasil, a Funed está presente. Na Embrumadinha e Mariana, nos testes do Rio Doce, das águas do Rio Doce, a Funed estava lá presente. E tem também um momento que é muito interessante. Você chega lá na portaria da Funed, tem umas caixas de madeira, e os mais antigos da Funed contam muitos casos da Funed, é muito interessante ouvir. as cobras. Por exemplo, no interior, se acha uma cobra, a pessoa lembra imediatamente da Funed. Então, é uma importância, além de econômica, histórica, como a Ana colocou, é uma memória também afetiva do povo de Minas. Ela é lembrada também nisso. E eu acho que nós que estamos dentro da Funed neste momento, além de ser o nosso ganha-pão, porque nós fizemos concurso, nós passamos, estamos lá como servidores da Funed. Então, não é à toa. É para nós também preservarmos essa memória afetiva da Funed. Rapidamente, Bia, só um minutinho. Eu passei pelo Compras e fui secretária. Hoje, eu escolhi trabalhar no que o presidente, aquele senhor que está como presidente, acha que é chão de fábrica. Hoje, eu sou embaladora com muito orgulho. Sabe por quê? Eu faço, é rapidinho, eu faço um trabalho voluntário há muitos anos, em Santa Isabel, na colônia Santa Isabel com os rancenianos. Então, eu sei que, uma vez por ano, no aniversário da Funed, eles vão para a praça da cidade homenagear a Funed, porque eles dependem da Talidomida. E eu escolhi estar na fábrica para estar na outra ponta, porque eu sei dessa importância. Então, gente, é caso de amor também. Obrigada. Me permita só, Eliana, lembrar do projeto de lei 772, de 2023, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da saúde de Minas Gerais à Fundação Ezequiel Dias. Esse projeto foi protocolado no dia 19 de maio de 2023. Eu sou autora desse projeto de lei, que ele foi elaborado e protocolado a pedido de vários trabalhadores da Funed, como mecanismo também de proteção da nossa Funed. Acabei de pedir aqui para o deputado doutor Jean Freire, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça, onde o projeto se encontra, que ele peça a relatoria do projeto de lei, porque, depois da CCJ, ele vai para a Comissão de Cultura e já pode ir a plenário. Então, nós temos dois movimentos. Um movimento que é da resistência contra todo esse estado de coisas da gestão, mas, além da resistência, o nosso exercício é também para a proposição. Por isso que nós estamos trazendo o debate da federalização. O debate é uma resposta a essa precarização de alternativas de proteção à Funed. Por isso, a importância do projeto de lei, decreto, projeto de decreto legislativo, de autoria da deputada Ana Pimentel e Rogério Correia, que é o 161, exatamente, de proteção à Funed, que está hoje na Câmara dos Deputados. E aqui na Assembleia, o projeto de lei 772, de 2023, também para declarar a nossa Funed como patrimônio do Estado, e o projeto de lei 3082, de 2021, sobre a autonomia financeira da Fundação Ezequiel Dias, de autoria do deputado Jean Freire. Então, nós temos alternativas. E, antes de passar para a fase, eu quero dizer de um exemplo, eu vou pegar um exemplo ruim, para fazer a importância da nossa atuação boa. A FIENG, não preciso apresentar a FIENG, aquela que está defendendo o Mineral, a Serra do Curral, ela elaborou um caderno, eu brinco que é o caderno azul, a Agenda Prioritária Legislativa da FIENG 2022. A de 2023 eu ainda não recebi, estou esperando ansiosamente. Mas o caderninho azul, você vai abrindo, e você está lá, PEC 67, Proteção à Serra do Curral, somos contra, e diz por que é contra. Proteção à Serra do Brigadeiro, é uma PEC, somos contra, e diz por que é contra. O que a FIENG faz? Ela faz um processo de dizer à Casa Legislativa o que, na visão dela, é prioritário. E aquilo que também ela não quer. Nós precisamos ter o nosso caderno. É sobre isso. É sobre disputar as nossas pautas permanentemente, onde decide a vida da gente, que é aqui. Não pode só ser aqueles que pensam diferente da gente, que fazem os lobbies e os cadernos disputando a sua agenda. Esse lugar é para nós disputarmos permanentemente. Então, por isso que fazemos as audiências, por isso que fazemos as proposições, os projetos de lei, os requerimentos. Nós vamos disputar. E, como me ensinou uma professora mexicana, em um debate em que participei, um outro dia, que já tem bastante tempo, e eu trago sempre comigo isso para a educação. E vou compartilhar com vocês, vocês sabem que sou da educação básica, e vou compartilhar com vocês. Quando ela dizia sobre os enfrentamentos, já tem um tempo, com o governo mexicano, em relação à pauta da educação etc. E ela dizia, se não nos deixam sonhar, nós não deixamos que eles durmam. É sobre isso. É sobre não dar sossego. É sobre ter fôlego necessário para a luta pelo tempo que for necessário. Então, esse é, posso dizer, o nosso perfil de luta, não só meu, mas daqueles parlamentares e parlamentares que se encontram aqui nesse momento. Não veio tanta gente como foi na audiência de porta fechada. Eu lamento não termos sido tão prestigiados quanto lá. Mas quem tinha que vir está aqui? Quem tinha que vir está aqui? Então, passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Farei os requerimentos em bloco. Se algum colega deputado quiser destacar, votaremos em separado, se não, eles serão todos votados em bloco. Compõe o quórum de votação neste momento. Deputada Beatriz Serqueira, deputado Lucas Lasmar e deputado Jean Freire. Deixe-me explicar para vocês. É porque o quórum de votação depende da composição da comissão. É uma composição de cinco membros, mas cinco membros que são divididos entre blocos. Estou explicando por que, por exemplo, a deputada Bela, que está aqui conosco, autora de todos os requerimentos, não compõe o quórum de votação, mas está aqui junto conosco. É isso? É isso que estamos aqui. É isso, é isso. Não, deixa eu fechar esse trem. Vamos lá. Eu quero começar pelo requerimento que seja encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para o agendamento de arguição pública do presidente da Fundação Ezequiel Dias, conforme previsto na linha D do inciso 23 do artigo 62 da Constituição do Estado. Requerimento de comissão 3.734, assinado pelas deputadas e deputados Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Bela Gonçalves, Betão, Celinho do Citrocel, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Leninha, Lohana, Lucas Lasmar, Macaia Varisto, Marquinhos Lemos, professor Cleiton e Ricardo Campos. Requerimento de comissão. De número 3.735, de 2023, que seja realizada a audiência pública para dar continuidade às discussões realizadas durante a audiência da 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu a importância estratégica da Fundação Ezequiel Dias para o desenvolvimento do Estado e avaliar propostas de federalização da instituição, com a convocação do senhor Felipe José Fonseca Thier, presidente da Funed, tendo em vista a ausência do mesmo na referida audiência realizada em 18 de 8 de 2023. Assinado pelas deputadas e deputados. Beatriz Serqueira, Lohana, Macaia Varisto, Betão, professor Cleiton, Ulisses Gomes, Dr. Jean Freire, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Marquinhos Lemos, Ricardo Campos, Lucas Lasmar, Leninha, Celinho do Citrocel, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira. Requerimento de comissão 3.741 de 2023, que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, que foi convidado para essa audiência também. A secretária de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico em Belo Horizonte, pedido de informações acerca dos recursos referentes. Um, 28 milhões anunciados para que a Fundação Ezequiel Dias estruturasse fábrica para o desenvolvimento de vacina contra a COVID em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Dois, 135 milhões aportados no acordo com a Vale acerca de reparações referentes à tragédia ocorrida em Brumadinho, referentes aos projetos biofábrica e FUNED. Requer ainda que sejam especificadas as datas ou provisões de datas de recebimento dos referidos recursos, bem como a respectiva destinação de forma detalhada e com seus resultados. Assinam Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, doutor Jean Freire, Leninha, Lucas Lasmar, Macaé Varisto e professor Cleiton. Requerimento de comissão 3.736, que seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre a legalidade dos atos de gestão praticados pelo presidente da Fundação Ezequiel Dias, senhor Felipe José Fonseca Thier, tendo em vista que a referida autoridade não foi submetida à argüição pública nessa Assembleia Legislativa nos termos da linha D, inciso 23, artigo 62 da Constituição do Estado. Autores e autores do requerimento, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Leninha, Lucas Lasmar, Macaé Varisto e professor Cleiton. Requerimento de comissão 3.737, de 2023, que seja encaminhado à Advocacia Geral do Sistema Único de Saúde, Ministério da Saúde em Brasília, pedido de providências para que seja realizada a auditoria das atividades da Fundação Ezequiel Dias, do Estado de Minas Gerais, em razão dos fatos alegados durante a audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 18 de agosto de 2023. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas, a 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a importância estratégica da Fundação Ezequiel Dias para o desenvolvimento do Estado e avaliar a proposta de federalização da instituição. Assinam os requerimentos deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Lucas Lasmar, Leninha, Macaia Evaristo, Marquinhos Lemos e professor Cleiton. Requerimento de comissão 3.738, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e ao presidente da Fundação Ezequiel Dias, pedido de informações sobre o detalhamento dos cargos em comissão, confiança ou de função gratificada, distribuídos para a FUNED, discriminando-se quantidade, vencimentos e salários. Assinam Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, doutor Jean Freire, Leninha e Lucas Lasmar. Requerimento de comissão 3.739, que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizada a auditoria das atividades da Fundação Ezequiel Dias, em razão dos fatos alegados durante a audiência pública da comissão, de Educação, Ciência e Tecnologia, realizada em 18 de agosto de 2023. Requer ainda o encaminhamento, que seja encaminhado ao referido órgão às notas taquigráficas da 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a importância estratégica da Fundação Ezequiel Dias. Assinam os requerimentos Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, Jean Freire, Leninha, Lucas Lasmar, Macaé Evaristo, Marquinhos Lemos, professor Cleiton e Ulisses Gomes. Requerimento de comissão 3.740. Seja encaminhada ao presidente da Fundação Ezequiel Dias, pedido de informações, com detalhamento dos compromissos de agenda oficial da presidência da instituição, que impediram a participação do seu titular na 17ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ocorrida em 18 de agosto de 2023. A audiência pública com a finalidade de debater a importância estratégica da Fundação Ezequiel Dias. Assinam deputada Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Leninha, Lucas Lasmar, Marquinhos Lemos e professor Cleiton. Requerimento de comissão de autoria do deputado Lucas Lasmar para que seja realizada visita técnica à Fundação Ezequiel Dias. Os requerimentos estão em votação, não foram destacados. A deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Outros requerimentos... Vou fazer o que eu vou fazer. Outros requerimentos... Não, você está com pressa, vou fechar. Depois, quarta-feira, eu vou. Você vota? É porque eu estou cuidando aqui do quórum. Eu vou passar a presidência para o deputado Jean Freire para a votação de requerimento. É um requerimento de minha autoria. Se ele diz, senhor presidente, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Deputado, que é subsefe, requer tua excelência no termo do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater aspectos relativos à gestão orçamentária e financeira, a votação Ezequiel Dias, Funed. Assino a deputada Beatriz Serqueira. Em votação, requerimento, deputado, que a própria ministra, como estão, aprovado. Desejo a presidência... Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Pessoal, nós vamos, então, finalizar a audiência, que, em grande parte, ela teve a sua finalidade cumprida. O primeiro de dizer que vocês são todas as pessoas e que estão bem-vindas, de que a Assembleia Legislativa tem a obrigação de tratá-los com zelo, com respeito, em condições adequadas para que vocês entrem em uma casa que é de vocês e que vocês participem das atividades do Poder Legislativo. A audiência pública é pública. E ela precisa, é preciso resguardar, é preciso garantir a efetividade de uma audiência pública, porque, quando isso não acontece, a democracia é que é atacada. Então, esse era o primeiro compromisso dessa audiência. O segundo compromisso é que nós pudéssemos fazer o debate sobre a fundação, com todos os seus aspectos, que também foi plenamente atendido. O que não está plenamente atendido, mas já tem requerimento, o presidente da FUNED conseguiu a façanha de conseguir, em muito pouco tempo, dois requerimentos de convocação. Ele está convocado para duas reuniões diferentes, para prestar informações diferentes. E vamos cuidar para que a Constituição do Estado e o regimento interno da Assembleia Legislativa sejam cumpridos e ele venha prestar os esclarecimentos pertinentes para o Poder Legislativo. Quaisquer outros encaminhamentos, medidas, proposições que vocês julgarem pertinentes, só encaminharem que nós continuaremos aprovando requerimentos e continuaremos os próximos passos na defesa da nossa FUNED. Nós vamos fazer um processo de divulgação do projeto de lei, projeto de decreto legislativo da deputada federal Ana Pimentel, porque é importante que as proposições que dizem respeito a nós também sejam divulgadas. Nós não podemos divulgar só o combate do que não queremos, mas as agendas positivas também. Nós vamos divulgar também o projeto de lei de minha autoria, sobre declarar a nossa FUNED patrimônio aqui do nosso Estado, e da autonomia financeira da FUNED, do deputado Dr. Jean Freire. Então, esse compromisso precisa ser de todo mundo, porque é assim que nós vamos vencendo poderes políticos e econômicos que querem coisas completamente diferentes da função do serviço público. Vamos cuidar para produzir o nosso caderno, ele não precisa ser azul, ele pode ser de todas as cores. O importante é que a classe trabalhadora venha ao Poder Legislativo e faça a gestão sobre os assuntos que lhe interessam. Porque, quando nós não fazemos isso, nós só ficamos reagindo aos assuntos do outro, à agenda do outro. E essa virada de chave para que nós digamos qual é a nossa proposta, qual é o nosso projeto, o que nós queremos, nós temos o direito de fazê-lo. Ocupar essa casa todos os dias, com as nossas pautas, os nossos corpos, as nossas vidas e tudo o que for necessário. Contem com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, que faz esse trabalho incansável. E nós não perdemos o fôlego para defender o que precisa ser defendido. Então, quero, ao finalizar, fazer dois convites. No próximo dia 24, 23, nós vamos ter uma agenda positiva, propositiva aqui na comissão, que é discutir a importância dos parques tecnológicos para o desenvolvimento do Estado. Então, é uma audiência que vai acontecer a partir das 9h30 da manhã. E, na segunda-feira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realiza um debate público, onde nós vamos discutir a importância e fazer um balanço da política de assistência estudantil. Então, é uma pauta muito construída com a juventude. A assistência estudantil da UENG, nossa querida Universidade do Estado de Minas Gerais, e a nossa Unimontes. Então, é uma agenda que vocês podem acompanhar, todas as agendas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, os seus desdobramentos, através do portal da Assembleia Legislativa, que nós continuamos fazendo todas as lutas necessárias. Desejo a todas as pessoas, hoje é uma sexta-feira, que nós passamos um final de semana de paz, que nós passamos um final de semana tranquilo, reorganizando as energias para continuar a luta em defesa da nossa querida Fundação Ezequiel Dias. E acho que nós devíamos fazer muitos cards, dizendo que a funédia é nossa, porque esse sentido de pertencimento, a funédia é nossa, é um sentido de pertencimento que, ao fazê-lo, nós a defendemos contra os predadores de plantão que querem acabar com ela. Então, sigamos em defesa da nossa funédia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.